Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web, havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, declaro aberta a presente sessão. Antes de iniciar o julgamento do processo, temos uma ata, é a da da sessão anterior, que é a sessão 1433, que vamos passar a levar a votação para aprovação. Senhores conselheiros, que aprovam permanecem como estamos, que discordam, que se manifestem, havendo o silêncio da manifestação no futuro da aprovada, a da sessão anterior, passamos agora ao julgamento de processos. Como eu tenho dois processos na pauta a serem julgados, eu passo a presidência dos trabalhos, a um óbvio conselheiro, não tão jovem maneiro, enquanto eu vou julgar os meus dois processos. A palavra do nosso conselheiro, Antônio Maneiro. Obrigado, excelência, pela honra. Então, dando prosseguimento à pauta de julgamento, passamos ao processo de 1322059, que tem como relator, vossa excelência, que eu passo a falar lá. É o 138, não é isso? 138-059. Ok, muito obrigado, no relatório. Trata, presente, processo de recuperação interposto pelo senhor José Quilomar Gomes, do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Peijó, em face da multa de 3.570 reais, em razão da ausência de cadastro no Lincol, contrariando dispositivos da resolução TCE-ACRE 97-2015. Em suas razões restrais, o recorrente apresentou as questões que entendeu pertinente em razão da matéria e, ao final, pediu a exclusão da multa. A segunda, IGCE, emitiu relatórios técnicos, emitiu os autos ao Ministério Público de Contas e se manifestou, por intermédio do seu justo procurador, doutor Mário Sérgio Médio Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, excelência, por falar ao procurador, doutor João Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o senhor José Quilomar Gomes, do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Peijó, foi multado por essa corte de contas em R$ 3.570,00, pela ausência de cadastro no sistema de licitações de contratos de tribunal, dos contratos números 1, 2, 3, 4 e 5 de 2019. A análise técnica verifica que os contratos 1, 2 e 5 foram cadastrados, mas fora do caso, e que os contratos 3 e 4 sequer foram cadastrados. Com essas considerações, o parecer ministerial da palavra do procurador Mário Sérgio Médio Oliveira, é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu não provimento. Obrigado, procurador. Com a palavra do novo relator, com a conclusão do voto. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto. O recurso é tempestivo e está legalmente comparado. Quanto ao mérito, considerando as razões apresentadas pelo interessado, assim como a análise técnica sobre o assunto, bem como a manifestação ministerial, ver-se que o pedido de recurso do recurso do recorrente não merece prosperar. Assim, diante do exposto e com substanciado no relatório da segunda IGCE, as folhas 12, 27 e no pronunciamento do Ministério Público de Contas, as folhas 32, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração para num mérito negar de provimento, mantendo-se o acórdão 2.758 e 2.020 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, em todos os seus termos, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, excelência. Passamos, então, a votação. Em votação, conselheira Dulce. Com relator. Conselheira Valor. Com relator, senhor presidente. Conselheira Ibabaá. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Voto relator, excelência. E assim se diz, a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 138, 938 da Prefeitura de Sena Madureira. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, através da de sua procuradora, senhora Raimunda da Luz Mero da Rocha, em face do acordo número 2838, 2020, primeira Câmara do Tribunal de Contas, que o condenou ao pagamento da multa de 14.280 reais, em razão do envio intempestivo a este tribunal das informações orçamentárias, financeiras, contábil e patrimonial da referida prefeitura, referente ao primeiro bimestre de 2020. Em suas razões reforçais, o recorrente apresentou as questões que entendeu pertinente e, ao final, requereu a exclusão da multa. A segunda escritoria geral de controle externo emitiu o relatório, o seu relatório, remetidos autos ao Ministério de Contas, desde se manifestou por internet, seu elogio procurador, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, após 31 barra 32, este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, meu conselheiro. Com a palavra, o novo procurador-chefe, doutor João Henrique. Obrigado, senhor presidente. O senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Sena Madureira, foi multado por esta corte de contas em R$ 14.280,00, por ter atrasado em prazo superior a 60 dias o envio a esta corte de contas dos dados e informações a que se refere à resolução 87 de 2013, que só foram encaminhadas em 17 de julho de 2020. Em suas alegações, o gestor afirma que teve problemas com a empresa de contabilidade, que perdurou até 2018, quando foi substituída. E, em razão disso, precisou de tempo, a migração dos dados, sincronização com o portal de transparência, atualização em tempo real, mas que não teve dolo, juntou, inclusive, um julgado relacionado à improbidade administrativa. A análise técnica verifica que, de acordo com a ata de unificação da jurisprudência das câmaras, publicado no Diário Eletrônico de Contas nº 794, de 2 de fevereiro de 2018, republicado no Diário Eletrônico de Contas nº 1408, de 28 de agosto de 2020, em seu item 2, diz que a multa deve ser agravada de 3.570 para 14.280, em caso do atraso ser superior a 60 dias, que é o caso. E que a falta de dólar é a matéria afeta, a esfera judicial e não a jurisdição de contas, que analisa a mera ação ou omissão do agente. Com essas considerações, o parecer da lava da procuradora Ana Helena Ezevedo Lima, é pelo conhecimento do recurso, mas do mérito pelo seu não provimento. Obrigado, excelência. Passamos, então, a palavra do novo relator, com a conclusão e voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestil e está legalmente aparado. Em consulta realizada por esta relatoria ao SIPAC, observou-se que o envio das informações exigidas pela resolução TCEAC 87, relativo ao primeiro mês de 2020, deu-se apenas no dia 17 de julho de 2020, com mais de 60 dias de atraso, em total, de acordo com o prazo estabelecido na resolução TCE 87, 2013, e superior aos cinco dias de tolerância previsto na ata da reunião para unificação das decisões das matérias de competência das câmaras. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda com substanciado, na análise técnica de folha 19,23, e no parecer ministerial de folha 31,32, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, ser próprio e repetitivo, para, no mérito, negar de provimento, mantendo-se os termos do acordo de 2838 e 2020, da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, e não alterados, após a formalidade de destino, pelo arquivamento dos lausos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, excelência, em votação, conselheira Dulce. Conselheira Nalu. Conselheira Nalu, senhor presidente. Conselheira Ribamar. Conselheira Maria de Jesus. Voto com relator, excelência. Assim, se diz, só na limidade, nós temos do voto do novo conselheiro relator. Encerrado, então, os processos de relatoria do novo presidente, retornamos, então, à presidência, ao conselheiro Romero Ribeiro, para a construção dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Malheiro. Passamos, agora, dando continuidade à nossa pauta, passamos ao processo, é, 138, 166, que tem como relator, o nobre conselheiro Antônio Malheiro, que conselheira a palavra. Obrigado, excelência. Trata-se de um pedido de revisão da decisão contida no acordo 1529 da primeira Câmara, do senhor Gedeon Sousa Bartos, em função de uma, de informações do Fundeb, de plasticagem, em relação à folha de pagamento. Houve o entendimento que é um pedido de recurso, que foi aplicado na multa, pelo meu envio, há, então, a pronúncia da DAFO, onde informa que os dados ali solicitados, em que as regras do DF já tinham sido por outro modo, já estão no CICAP. O doutor Parque, se pronunciou também, do doutor Marcele Néio de Oliveira, é o relator, licença. A palavra do ministério público, Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se do cumprimento da resolução 102 de 2016 desse tribunal, que trata do envio das informações da folha de pagamento e demais informações relacionadas à despesa de pessoal. O gestor foi multado, porque não encaminhou os dados do primeiro trimestre, de 2017. Só que esses dados foram encaminhados intempestivamente, depois do julgado, em 23 de novembro de 2017. Conforme decidido no item 5, data de unificação dos estudantes das câmaras, publicado no Diário Eletrônico de Contas 794, de 12 de fevereiro de 2018, quando o gestor envia mesmo, intempestivamente, essa multa pode ser excluída. Com essas considerações, o parecer da palavra do procurador Mário Jéssica de Oliveira é pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento. Com a palavra o nome do conselheiro relator para proferir o seu voto. Nessa mesma linha, excelência, voto pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado no seu ex-geridão Sousa Barras e no mérito pelo seu provimento para excluir a multa encosta culminada naquele acordo. Após a humanidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, muito bem, em votação, conselheira da Luzmeia, com relato, excelência, conselheira Nalu Maria, com relato, seu presidente, conselheira Maria de Jesus, conselheiro Ribamar, com relato, excelência, conselheiro Ribamar, com relato, seu presidente, com relato, excelência, decisão, decidiu-se a humanidade no termo do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo E738-258, que continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência, e o tratamento do processo de um pedido de revisão interposto pelo seu João Sebastião Flores da Silva, prefeito municipal e a senhora de então, para reformar o acordo de 2069 e 2018, da Câmara, que apurava a responsabilidade pelo não cadastramento eletrônico no LICOM. Houve o envio das informações relativas ao sistema LICOM, porém, foi a destempo, isso ele confirma, mas sustenta a ausência de dano ao herói. A segunda inspetoria analisou as justificativas e opinou pela improcedência do pedido, do Ministério Público de Contas, se pronuncia através do Ministério Público de Contas, do Mário de Janeiro e do Livreira, é o relatório, né, senhor? Uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do cumprimento ou descumprimento da resolução TCA, que trata do cadastro das licitações e atos relacionados no sistema de licitações e contratos deste tribunal. O senhor João Sebastião Flores da Silva foi multado por esta Corte de Contas em R$ 3.570,00, por não ter cadastrado no sistema de licitações e contratos algumas dispensas ou inexigibilidade de licitações. Em suas alegações, ele afirma que houve um descuido no cadastro, mas que enviou interpretivamente as informações. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas, cristalizada na ata de unificação de jurisprudência das câmaras, publicada no Diário de Contas 794, de 2 de fevereiro de 2018, não há tolerância ou exclusão de multa em caso de interpretividade do descumprimento da resolução 97-2015. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava do Procurador Mário Sérgio Né de Oliveira é pelo conhecimento do pedido mais numérico pelo seu não provimento. Muito obrigado. Uma palavra no do conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, nessa linha, voto por conhecermos o pedido de revisão e no mérito por julgá-lo em procedente. Aposto por ativamento dos autos, eu vou votar. em votação, conselheira Dulcineia Benício de Araújo, com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria, com relator, senhor presidente. Conselheiro de Palmar a Cidade, acompanhe o voto do novo relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus, com relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos ao processo 137-868, continua como relator. Novo conselheiro Antônio Jorge Manheira, quem precisa a palavra? Obrigado, excelência. Trata agora por esse processo de um recurso e reconstrução do senhor Gedeon Souza Bárbara, prefeito, então, do município de plástico e caixa em face do acordo após 1879 de 2020, que o condenou pela não-recondução como outra pela não-recondução da despesa total com o pessoal e o ministro da Pesquisa pela lei de responsabilidade radical. Alega outros problemas que recebeu a prefeitura em estado estimável dentro da organização administrativa, que trocou a empresa de serviço, que vários problemas não enfrentam a despesa. A análise técnica sugere referimento pedido e, tendo em vista a ausência de qualquer justificativa relativa à condenação do acordo, o doutor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Plastica foi multado por essa corte de contas em 14.280 reais por não ter reconduzido a despesa total com o pessoal da unidade aos limites legais correspondentes no terceiro quadrimestre de 2018. Naquela ocasião, ou seja, no terceiro quadrimestre de 2018, as despesas totais com o pessoal representaram 56,90% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido é 54%. Na verdade, com base nas informações trazidas, a última informação que ele tinha trazida era de outubro de 2018. Dados de 2018, mas o apurado, com base nos dados de dezembro de 2019, que é a data do terceiro quadrimestre, aliás, em dezembro de 2019 já registrava percentual superior 67,23%, ou seja, aumentou ainda mais essa despesa. Ele alega que teve dificuldades na implantação do sistema de contabilidade da prefeitura, teve tempo para migração do sistema, alegou uma incompatibilidade do novo sistema com o sistema do Tribunal de Contas, um ataque de vírus aos computadores da unidade e problemas de transmissão dos dados ao Tribunal de Contas. análise do Tribunal fez uma nova consulta ao sistema de prestação e análise de contas em 13 de outubro de 2020 e verificou que naquela ocasião nenhuma remessa nenhuma remessa de 2019 e de 2020 tinha sido enviada. Ao invés do gestor tomar providências para reduzir a despesa total com o pessoal, que foi o motivo da multa, ele aumentou a despesa total com o pessoal. Então, com essas considerações, o parecer da lábora do procurador é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu não provimento. Uma palavra nova para proferir o seu voto. Tenência, nessa mesma linha por recebermos o recurso e no mérito pela sua improcedência a manter a gravidade do sistema do acordo de 1889 após o arquivamento dos autos e o voto. Em votação, conselheira do Sine Benício, com relatoria, conselheira Ana Maria. Senhor presidente, nesses processos com relação à lei de responsabilidade do limite, eu tenho votado sempre pela notificação ao prefeito. Então, eu, na verdade, acato os pedidos. o pedido de revisão. Conselheiro Ripa Matetai. Acompanhe o voto relator, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Com relator, senhor presidente. Decisão decidiu por maioria dos termos do voto nobre, conselheiro relator, divergindo a nova conselheira Ana Maria. Vamos anotar a divergência aqui. Agora, passamos ao processo 738-050. Continua como relator, o novo conselheiro Antônio Jorge. senhor presidente. Alíria, que conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente processo e um pedido de revisão apresentado pelo senhor Gedeon Souza, amado, então prefeito do município de Plástico e Castro, em face do acordo de 1460, pelo não envio da primeira Câmara, pelo não envio das informações orçamentais financeiras contadas e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Plástico e Castro, referente ao segundo bimestre, primeiro bimestre de 2017. Apresentou pedido de revisão, apresenta as suas dificuldades, que apresentou justificativas que motivaram a encaminhar de forma ambientativa. A segunda inspetoria sugere a referência pedida que, em vista que o gestor não conseguiu justificar a ausência do envio e a sua de testes que dá o doutor vai ser o senhor também a gente procura o doutor João Zizimel Neto relator. A palavra do ministério para o senhor tem um pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o senhor Gedeon Sousa Barros descumpriu a resolução número 87 de 2013 deste tribunal ao enviar fora do prazo os dados orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Particato referente ao segundo bimestre de 2017 e os dados referentes ao primeiro quadrimestre de 2017 do mesmo fundo. Em suas ele argumenta dificuldades origina da administração anterior, problemas no sistema contado, vírus no sistema. A análise técnica deste tribunal considerando que o prazo para o envio das informações do primeiro bimestre era 30 de março de 2017. e do primeiro quadrimestre era 30 de março de 2017 e que os dados só foram encaminhados em 5 de junho de 2018 ou seja, que o atraso é superior à tolerância da jurisprudência dessa corte que é de apenas cinco dias opina pelo conhecimento e não o movimento do recurso e este é o parecer ministerial concordando com o entendimento da análise técnica. O parecer da lá este é o partido senhor presidente e o senhor senhor o senhor senhor presidente. Com a palavra o nome do senhor relator para proferir seu voto. Excelência, eu voto na mesma linha pelo recebimento do recurso e no mérito pela sua procedência após pro ativamento dos autos em votação conselheira Lívia Benício com relator conselheira Ana Maria com relator senhor presidente conselheiro Viva Mato Com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus eu voto senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto o anóbio o conselheiro relatou passamos ao processo 139 186 que tem como relator a nobre conselheira do né Benício que conceda a palavra Bom dia muito bem senhor corporado chefe do juiz idro senhoras conselheiras senhores conselheiros tratado de recurso de recuperação interposto pelo senhor Antônio Sérgio de Carvalho Souza objetivando reforma ao acordo 2309 da segunda câmara de 9 de setembro de 2019 proferido nos autos do processo autônomo 24674 de 2018 instaurado para apurar responsabilidade gestor pela ausência de cadastro de licitações do Lincoln onde foi determinada aplicação de multa ao recorrente pelo descumprimento da resolução 97 2015 resignado o gestor o recorrente manejou dentro do prazo o presente recurso provas aqui dentro dos autos o processo foi distribuído a DAF e por meio do Lincoln se manifestou pelo provimento parcial apenas para minorar muita imposta e o Ministério Público de Contas possui luz procuradora se pronunciou as folhas 7071 é o relator de seu ministro a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o senhor Antônio Sérgio de Carvalho de Souza foi multado por esse tribunal em 3.570 reais em razão do cadastro intempestivo do sistema de licitações de contratos desse tribunal de certamos licitatórios da unidade atinente a sua gestão isso em descumprimento que determina a resolução número 97 de 2015 desse tribunal em suas alegações o gestor disse que a responsabilidade não era dele sim da diretoria de gestão administrativa conforme disciplina a lei municipal número 2.126 de 2015 além disso que a multa é desproporcional aos fatos e com base nisso ele requer a citação da diretoria de gestão administrativa ou a condenação solidária desta ou ainda redução da multa em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a análise técnica desse tribunal diz que a responsabilidade era sim do recorrente que é o presidente que foi o presidente da unidade é a Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil conforme dispõe o artigo primeiro da resolução TSEAC número 97 de 2015 e que a lei municipal número 2.176 de 2015 não fala em cadastrar contato com o LICOM como uma das obrigações da diretoria de gestão administrativa e que a multa aplicada o valor da multa aplicada está de acordo com a jurisprudência desta coxa de contas cristalizada da ata de unificação de jurisprudência das câmaras publicada nos diários eletrônicos de contas número 794 de 2018 e 1408 de 2020 com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do recurso mas no médico pelo seu não convidamento a palavra nova do conselheiro relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente posto isso conheço o recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Antônio Sérgio Cavali sobre o mérito negro mantendo o acordo em 2013 e 2019 segundo a câmara pelos seus próprios fundamentos e após a formalidade de estilo pelo acreditamento dos autos ao voto senhor presidente e senhoras e senhores conselheiros Obrigada passamos a votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto senhores conselheira Ana Maria uma relatora senhor presidente conselheiro Riba Matandade acompanhe o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus excelência antes de proferir meu voto eu queria fazer um esclarecimento que muito embora o sobrenome do senhor Antônio Sérgio seja muito semelhante ao meu eu sou Carvalho de Souza e ele é de Carvalho de Souza mas eu quero dizer que não existe nenhum grau de parentesco entre nós e acompanho o voto do nobre relator muito bem nobre conselheira está esclarecido e vamos a decisão decidiu-se por unanimidade no tempo do voto do nobre conselheiro relator perdão da nobre conselheira relatora passamos ao processo 137 216 continuou como relatora nobre conselheira do SEMEA ministro a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente eu quero que seus autos de denúncia apresentada por outra ato do senhor municipal de Sena Madureira em razão de existir item no edital do pregão presencial para registro de preço número 006 2020 destinado a adição de retroescavadeira que possui exigência pendente a configurar direcionamento após distribuição dos autos em 19 de março 2020 foi determinado no envio a dava para instrução tendo a segunda IGCS manifestada pela aplicação de multa ao gestor municipal com fundamento no artigo 89 da lei complementar 38 barra 93 pela desobediência ao previsto nos artigos 27 e 30 da lei 8666 barra 93 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da defesa em 2 de setembro de 2020 o gestor foi citado no dia de agosto de contas 1411 para oferecer certeza documentos capazes de afastar sua responsabilidade tendo apresentado seus esclarecimentos às folhas 103 e 104 nas quais a data se manifestou às folhas 927 e 932 ratificando sua sugestão quando aplicar suas multas ao senhor prefeito municipal por fim o ministério do ministério de contas se manifestou pelo serviço procurador do doutor sérgio sérgio de mendonça pela procedência da denúncia de 938 e 945 relatório a palavra do ministério que o projeto do pregão presencial número 6 de 2020 está conflitando com o do convênio respectivo então se pegar o termo de referência do convênio do pregão presencial o objeto não está de acordo um com o outro e segundo que houve cerceamento a competitividade e possível direcionamento do certame em razão do edital conter exigência de habilitação técnica incompatível com a legislação essa exigência está no item 9.12.4.1.2 do edital e exigia que os participantes possuíssem mecânico concurso dado pelo fabricante do equipamento o objeto era a aquisição de uma reta escavadeira reta escavadeira e com o certificado fornecido pelo fabricante do equipamento a análise técnica desse tribunal disse que não há divergência com relação ao objeto apenas que no edital esse objeto está melhor detalhado e isso não implica prejuízo ao certame nem dano ao erário mas sim que houve cerceamento da competitividade com a exigência editalícia uma vez que ela é desarrasoada não está prevista em lei e também a jurisprudência do Tribunal de Contos da União diz que as exigências do edital não podem exceder a razoabilidade que é vedado cláusulas desnecessárias e restritivas à competitividade com exceção daquelas necessárias excepções do objeto mas mediante justificativa expressa e pública isto infringe as disposições dos artigos 27 e 30 da lei das licitações que é a lei 8.663 6 de 93 o gestor alega que a exigência editalícia era necessária porque tinha que ter oficina no estado que a empresa Mamoré Máquinas Agrícolas não dispunha de oficina no estado ela de Cacoal Rondônia a oficina dela era lá e razão disso ela foi desclassificada que a empresa Sotrec S.A. não comprovou capacidade técnica para comercialização e manutenção do objeto citado e ela foi desclassificada mas com base em outro item do edital que é o item 9.12.4.1.1 O Ministério Público de Contas observa que a exigência de curso certificado pelo próprio fabricante do equipamento vendido é extravagante e fere as disposições da lei das licitações além disso a lei das licitações prevê a possibilidade de substituição do profissional indicado durante a execução do contrato isso é o que se fina no artigo 30 parágrafo 10 da lei das licitações com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento da denúncia mas no mérito pela sua procedência parcial para considerar ilegal a existência contida no item 9.12.4.1.2 do edital ou seja qualificação técnica do pregão edital referente ao pregão presencial número 6 de 2020 e pela notificação da Prefeitura Municipal de Serra Madureira na atual gestão para que em situações futuras deixe de incluir tal exigência este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra a nobre conferir a relatora para proferir seu voto Obrigada senhor presidente trata-se os autos de denúncia apresentada contra o prefeito municipal Sena Madureira razão de existir no item do pregão presencial para registro de presença 0002.2020 destinado à aquisição de implementos agrícolas e máquina tipo reta escavadeira que possui exigência pendente a configurar direcionamento inicialmente embora ausente a qualificação do denunciante nos termos do artigo 143 primeiro regimento interno desta corte mas considerando a relevância da matéria bem como a documentação apresentada o que o apontado gestor submete-se à jurisdição deste tribunal ou conheça a denúncia encaminhada pela ouvidoria e o passo acionado verifica-se que o pregão presencial número 006 2020 objetivava o registro de preço para a condição de máquina tipo reta escavadeira destinada a atender as atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural consoante de Convênios nº 89 6892 barra 2019 em acesso ao portal da transparência disponível em www.portaltransparente.gov.br Convênios acesso 23 de novembro de 2001 é possível constatar que a mencionada avença foi firmada em 21 de janeiro de 2020 com vigência até 31 de julho de 2021 montante de 378.500 reais sendo R$ 377.919 por parte da Concedência que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e R$ 580 pela proponente Prefeitura Municipal de Sino Madureira O valor conveniado ainda não houve repasso A instrução apontou que o IPA em 9.4.1.2 que tratou a qualificação técnica ao exigir que os participantes possuísem em sua necessidade a abertura mecânicos que se ficasse o curso emitido pelo fabricante do equipamento de manutenção para o maquinário botado emitido pelo fabricante do equipamento sendo a oficina localizada no estado do ar com o intuito de agilizar possíveis manutenções fechadas teriam dispostos os artigos 27, 2º e 30 da lei nº 8666 barra 93 No tudo constava-se que os recursos públicos aplicados na questão em análise são oriundos da União de modo que se mostra necessário reconhecer a incidência do artigo 71 da Carta Federal cabendo consequentemente a remessa do apurado ao Tribunal de Contas da União para as providências que se mostraram cabíveis considerando que a ele cabe fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio acordo ajuste ou outros instrumentos congêneres a estado ou a município posto isso e voto pelo envio de cópia da denúncia apresentada ao Tribunal de Contas da União com fundamento do artigo 71 da Carta Federal envio de cópia do acordo que vier a ser proferido ao gestor da Prefeitura Municipal de Senamada Maneira bem como ao denunciante por meio da ouvidoria para conhecimento e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos a ter um voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado senhora relatora passamos a votação com a senhora Jorge Maneiro Obrigado excelência nobre conselheira Dulce é um recurso federal não é isso? é dá para entender isso aí eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora conselheira Ana Maria com a relatora senhor presidente conselheiro Ribamata com a idade acompanho o voto da relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 138 380 continua como relatora a nobre conselheira Dulce da palavra obrigada obrigada senhor presidente de revisão de revisão o pão faz pronto pela costa da folha do 2 dos altos 7 do 8 folha 10 onde a severa que o descumprimento da resolução se deu é invertido em rio para o prato das informações pela gestão anterior tendo já solucionados problemas enfrentados quando da função do cargo do presidente da câmara municipal e requeriu ao final a desconstituição da multa processo distribuído em 14 de 10 de 2020 foi encaminhado a dar e a segunda inspetoria se manifestou pelo conhecimento de procedência de revisão considerando decidida em reunião para unificação de decisões adotadas pelas câmaras excluindo-se a multa fixada no acordo 2.147 de 2018 da primeira câmara ministério de contas se manifestou pelo senhor procurador doutor Sérgio é o relato a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente considerando que o objeto deste processo é o cumprimento da resolução TCA número 112 de 2016 que trata do envio dos dados da folha de pagamento e demais informações relativas à despesa do pessoal da unidade no caso a câmara municipal de Taroacá e relativo ao terceiro imerso de 2018 considerando que o gestor enviou os dados mesmo intempestivamente no dia 20 e 21 de dezembro de 2018 embora o prazo final tenha ocorrido em 30 de julho de 2018 considerando ainda a jurisprudência desta posta de contas objeto do item 5 da ata de unificação de jurisprudência das câmaras publicada no diário eletrônico 794 de 2018 o parecer ministerial da lágrima procuradora Sérgio Cunha Mendonça pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento com a palavra do novo relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente posto isso conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Carlos Tadeu da Silva e no mérito de estúdio procedente para modificar o acordo número 2147 de 2018 primeira câmara a partir da multa aplicada considerando o vio ainda que intempestivo das informações previstas na resolução TSEA nº 102 de 2016 consoante o entendimento desta corte de pontos e após formalidade de estilo pelo ativamento dos autos é convosco senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro Antônio Jorge Malheiro Conselheiro Annalo Maria Relatora senhor presidente Conselheiro Ribamata Trindade Relatora senhor presidente Conselheiro Maria de Jesus Acompanha Relatora Excelência Decisão decidiu-se a humanidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 138 235 continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benício a quem conselheira a palavra Obrigada senhor presidente também pedido de revisão Excelência Excelência perdão os próximos dois são muito similares ao atual então eu queria sugerir que nós julguemos em bloco que até porque a decisão deve ser também similar é uma sugestão eu vou passar a cada sugestão do conselheiro Antônio Malheiro então processo 138 235 e 138 194 senhor presidente eu gostaria de julgar em bloco eu ouço o ministério público de contas e a conta senhor presidente meus nobres pares doutor Malheiro já deu posicionamento dele conselheiro Ribamar Trindade perdão conselheira Nalu Maria de acordo senhor presidente conselheiro Ribamar de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo excelência ok com a palavra nobre conselheira relatora os dois processos seguintes Obrigada senhor presidente o primeiro processo 138 135 é pedido de revisão do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica com débito do senador Guilmar contra a multa aplicada pela primeira câmara pelo não envio dos arquivos em descumprimento da resolução terceira nº 102 2016 o segundo processo da prefeitura municipal de praça também com o mesmo objetivo de retirar a multa imposta pelo não encaminhamento dos arquivos descumprindo a resolução 102 2016 desta corte em ambos os processos houve a análise da área técnica e a manifestação ministerial são os relatórios senhor presidente palavra ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente considerando as as mesmas os mesmos fatos já noticiados no processo anterior ou seja que trata da resolução 102 barra 2016 deste tribunal que houve o envio intempestivo e o que diz a jurisprudência deste tribunal parecer ministerial nos dois processos é pelo provimento dos pedidos para excluir a multa aplicada são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores de revisão apresentado pelos gestores e numérico para julgar-lhes procedente os dois pedidos de revisão e modificar os acordos que nos quais foram aplicadas as multas aos gestores e após a formalidade de gestão pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto senhores conselheiro Ribamaternidade perdão conselheira Nalu Maria perdão conselheira acompanhe os votos senhor presidente sem nenhum problema conselheiro Ribamaternidade acompanhe os votos senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe a relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 138 047 continua como relatora a nobre conselheira do Siné Benítez de Araújo é quem conceda a palavra obrigado senhor presidente da mesma forma esses três últimos processos todos tratam de descumprimento da resolução número 867 de 2013 então eu gostaria de julgá-los em bloco conselheira está com a palavra para o julgamento em bloco do que treinem-se processo obrigado senhor presidente o primeiro da prefeitura municipal de Plastecas pediu de revisão para reformar o acordo em que foi aplicada a multa autor em virtude do envio fora do prazo de dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais do terceiro mês de 2017 no segundo processo também é da prefeitura de Plastecas mas do fundo municipal de saúde com o mesmo objetivo aqui os dados que estão sob análise referentes ao sexto bimestre de 2017 do fundo municipal de saúde de Plastecas o terceiro processo de número 138 163 também é do fundo municipal de saúde de Plastecas referente ao quarto bimestre de 2017 o envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução 87 de 2013 dos três processos houve análise técnica e a manifestação ministerial são os relatores do presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu os três processos tratam do descumprimento da resolução TCA número 87 barra 2013 ou seja do encaminhamento dos dados atinentes à execução orçamentária financeira patrimonial das entidades no caso a Prefeitura de Plastecas no primeiro processo terceiro bimestre de 2017 da Prefeitura e nos dois seguintes sexto bimestre e quarto bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde em todos os casos a intempestividade foi superior a cinco dias que é a tolerância da jurisprudência deste tribunal então com essas considerações os pareceres nos três processos são pelo conhecimento dos pedidos mas numéritos pela sua improcedência estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente nos três processos também o meu voto é igual posto isso conheço dos pedidos de revisão apresentados pelo senhor Gedeon Souza Barros e numéritos júbiles improcedentes mantendo-os acordos guerreados após a formalidade de estilo pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado em toda a instituição conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Nalu Maria acompanho os votos senhor presidente conselheiro Ribamá Tendade com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos da nobre conselheira relatora passamos ao processo 137 409 que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem considera a palavra bom dia senhor presidente é um prazer ter aqui presidindo a nossa sessão quero cumprimentar nosso querido João nosso procurador chefe do ministério público também cumprimentar as conselheiras os conselheiros Erika e todos os ouvintes da nossa rádio Eber esse processo ele trata da prestação de conta da prefeitura municipal de Rodrigues Alves exercício de 2019 teve toda uma instrução da nossa segunda IGCE e no entanto considerando o falecimento do senhor Sebastião Souza Corrêa mesmo assim teve a instrução e o ministério público de conta por meio de sessão e luz procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronuncia-se no feito é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da prefeitura municipal de Rodrigues Alves gestão do senhor Sebastião Souza Corrêa prefeito mas que faleceu em 27 de julho de 2020 antes de ser citado para os autos desse processo uma vez que o relatório técnico constante dos autos foi elaborado em 8 de dezembro de 2020 com essas considerações forçoso é reconhecer que as contas são iliquidáveis a teor do que dispõe os artigos 55 e 56 da lei orgânica desse tribunal com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendoza é por considerar iliquidáveis as contas deixa eu parecer senhor presidente e senhores senhores auxiliados Obrigado a palavra logo para o conselheiro relator para proferir o seu voto E ao mesmo voto senhor presidente considerar iliquidáveis a prestação de conta da prefeitura municipal de Rodrigues Alves esse ano de 2019 de responsabilidade do senhor Sebastião Souza Correia na razão do seu falecimento dos termos dos artigos dos artigos 55 e 56 da lei comandamentada 31 de 1993 dá conhecimento dessa decisão senhor Jair o supone de Amorim atual prefeito de Rodrigues Alves e a câmara municipal de Rodrigues Alves e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente Obrigado em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro Essa na mesma linha a ausência do pressuposto vale de regular do processo acompanhe o voto na íntegra Conselheiro Luciné Benício Conselheiro Ribamato Conselheiro 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 Maria de Jesus Acompanhe o relatório A decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 138-218 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente é um recurso de reconsideração da administradora de zona de processamento da exportação do Acre ZPE como também teve toda uma instrução e o Ministério Público manifesta-se com a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente tratas de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Oliveira de Carvalho contador em razão de ter sido multado em 7.740 reais por ocasião do acordo 11.984 de 2020 deste plenário exarado nos autos da prestação de contas da administradora da zona de processamento de exportação do Acre SA ZPE o gestor foi condenado juntamente com o senhor Sebastião Simba Machado de Oliveira que era o presidente à época a multa ao contador que é o recorrente foi com base na não elaboração de alguns demonstrativos contáveis que é o item 5 do acordo a um recorrido o gestor o presidente é bom esclarecer isso ele foi multado em 14.280 que é o item 4 do acordo e também foi condenado a devolver uma quantia de 33.281 reais e 86 centavos em razão do saldo não comprovado para o exercício seguinte acrescido de multa acessória de 10% porque que é interessante fazer referência a essa condenação do diretor presidente que não é o recorrente desses autos porque conforme dispõe o artigo 1005 do código de processo civil de 2015 combinado com o artigo 172 do regimento interno dessa corso de contas o recurso interposto por um dos litros consórcios a todos aproveita então as alegações do contador são as seguintes que ele é contador lotado na secretaria de estado da fazenda e apenas assinou os demonstrativos gerados pelo sistema safira do estado que a responsabilidade pelos demonstrativos faltantes é do gestor que deixou de promover os atos necessários para regular a prestação de contas que a contabilidade nos modos da lei 6.404 de 76 que é a contabilidade das SAs as empresas privadas era feita por terceirizado até mesmo porque o estado não tem sistema para esse fim que o estado é lei 4.320 é tudo público que não tinha competência para convocar a Assembleia Geral nem o Conselho Fiscal com vista à aprovação dos demonstrativos contábeis omitidos e que mesmo não sendo de sua competência ele fez um esforço e apresentou os demonstrativos faltantes juntamente com os estratos bancários comprovando o saldo a ser transferido para o exercício seguinte a análise técnica desse tribunal observa que de acordo com a portaria número 158 de 2016 constante a folha nova dos autos o contador era sim o responsável isso implica improvimento parcial do recurso dele para excluir os itens 2 e 3 que é a condenação do senhor Sebastião Cibá Machado de Oliveira a devolução da quantia referente ao saldo não comprovado que agora foi comprovado com os estratos de conciliação bancária e da multa acessória de 10% sobre essa quantia o ministério público de contas observa que a responsabilidade é da diretoria como alegou o recorrente isso de acordo com o que dispõe o artigo 176 da lei 6.404 de 76 uma vez que os demonstrativos foram entregues mesmo que intentivamente pelo contador faltou apenas a convocação da assembleia geral e do conselho fiscal para a aprovação desses demonstrativos e posterior a publicação desses demonstrativos o que não compete ao contador que é o recorrente nesses autos então em razão do saneamento das falhas atinentes ao contador que é o recorrente o parecer ministerial da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento para excluir os itens 2 e 3 com base no artigo 1005 do Código de Processo Civil aquele que diz que o recurso interposto por um dos consórcios a todos aproveita ou seja para excluir a condenação do senhor Sebastião Cibá Machado Oliveira a devolver a quantia de R$ 33.281,86 acrescida da multa acessória de 10% e o item 5 que é a multa que foi de R$ 7.140 imposta ao contador e que o tribunal em razão da comprovação da multa do saldo transferido para o exercício seguinte pode rever se quiser a dosimetria da multa aplicada ao senhor Sebastião Cibá Machado de Oliveira que foi de R$ 14.280 com base na irregularidade das contas e nesse saldo não comprovado então comprovado o saldo restou só a irregularidade das contas então pode ser revista a dosimetria dessa multa que é o que consta do item 4 do acordo recorrido o Ministério Público de Contas faz uma observação adicional ao parecer constante dos autos é que a parte final do item 1 do acordo fala e entre aspas e da ausência de Estado bancário comprovando a movimentação de um saldo de R$ 33.281,86 registrado na prestação de contas do exercício fecha aspas como está comprovado e não foi pedido por ninguém então é recomendável que esta corte também exclua essa parte final do item 1 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra nova que eu seria relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente eu vou direto ao voto alteração do item 1 do acordo número 11.984 de 2020 plenário para considerar regular com ressalva as contas da administradora da zona de processamento de exportação do Acre a ZPE a CAC desculpa a ZPE a C exercício financeiro e orçamentário de 2017 de responsabilidade senhor Sebastião Sibar Machado Oliveira diretor-presidente à época valendo como ressalva o envio intempestivo dos demonstrativos contábeis da ZPE a C com fundamento no artigo 51 2 da lei complementar 38 de 93 exclusão dos itens 2 3 4 e 6 tendo em visto que o extrato bancário apresentado as folhas 11 32 esclareceu a movimentação do saldo financeiro do exercício anterior no valor de 33.281 e 86 alteração do item 5 para constar pela aplicação de muda sanção no valor de 3.570 ao senhor José Oliveira de Carvalho contador à época em razão do envio intempestivo dos demonstrativos contábeis da ZPE a ex-tribunal de contas infringindo o artigo 2 parágrafo 1 da resolução do TCE 87 a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo tanto ciência a ex-tribunal de contas da conhecência dessa decisão o senhor Sebastião Cibá Oliveira diretor-presidente à época e ao recorrente é como voto o senhor presidente em votação conselheira Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do senhor Benício eu acompanho senhor presidente o voto da conselheira relatora parabenizando os que participaram do processo tanto a área quanto a ministra e a própria relatora pelo voto em Lúcio ok conselheiro Riba conselheiro Riba Maternidade acompanho o voto da relatora excelência conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 138 224 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conselha a palavra obrigada senhor presidente trato presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa ele se insurge quanto a multa de 3.570 da nossa resolução 87 e o Ministério Público de Contas se manifesta a folha 20-21 por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é um relatório senhor presidente uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente senhor presidente segundo o consto daqui das mesas anotações esse processo 138 224 ele foi julgado na sessão anterior é o processo 16 da pauta foi julgado em bloco pela conselheira Nalu esse processo é o 138 224 foi julgado na milésima quadrigentésima e trigésima terceira sessão ordinária sessão passada senhor presidente deixa deixa eu passar para o outro e aí enquanto isso eu peço para a minha assessoria dar uma olhada ok senhora senhora relatora ficamos assim então passamos ao processo 136 998 você continua com a palavra obrigado obrigado senhor presidente agora é o 137 998 né isso mesmo muito obrigada é senhor presidente é um processo um recurso de reconsideração da câmara municipal de Sena Madureira é totalmente instruído e o nosso ministério pela nossa segunda IGCE e o ministério público de conta por meio de seu indústria procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta as folhas 18 e 19 é o relatório senhor presidente palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente agora em julgamento recurso de reconsideração interposto pelo senhor Alípio Gomes de Brito presidente da câmara municipal de Sena Madureira em razão de sua condenação no valor de 3.570 reais por não ter cadastrado no sistema de licitações e contratos deste tribunal os contratos número 1 2 3 4 5 de 2019 em suas alegações o gestor afirma que cadastrou os referidos contratos em tempo hábito só que a análise técnica deste tribunal diz que os contratos 1 a 4 foram cadastrados somente em 8 e 9 de setembro de 2020 o contrato 1 só a partir da página 4 aliás as páginas 4 e 6 estão ilegíveis o contrato 2 apenas o extrato não o contrato em si o contrato 3 apenas a partir do item 4 os itens 1 2 e 3 estão omissos e o contrato 4 apenas o extrato também e referente ao contrato 1 de 2019 com essas alegações o parecer da lado do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é pelo conhecimento do recurso mas no mérito pelo seu não provimento com a palavra logo conselheira relatora para proferir o seu voto é o mesmo voto senhor presidente já que houve um descumprimento total da nossa resolução 97 então face ao exposto voto conhecer o presente recurso para no mérito legal de provimento mantendo-se a decisão proferida no acordo 2595 da primeira da Câmara PCAC e notificar o senhor Alípio Gomes de Brito dessa decisão e após as formalidades de estiro pelo arquivamento dos votos eu voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho voto excelência conselheira do Siné Benício com relatora com relatora conselheiro Riba Maternidade acompanho voto presidente conselheira Maria de Jesus com relatora Sérgio decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 138 718 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente e com relação ao processo que o nosso procurador falou realmente o nosso procurador doutor João está correto foi um equívoco do nosso gabinete a gente pede nossas desculpas e realmente foi votado na sessão passada ok relatora está esclarecido muito obrigado passamos então ao processo 138 718 vossa excelência obrigada obrigado senhor presidente é um recurso de reconsideração esse é um processo que a gente já vem trabalhando há algum tempo continuou tendo a sua instrução a partir do recurso e o ministério público de conta por meio do senhor Luiz Procurador doutor João Exílio de Melo Neto manifesta-se a folha 31 a 36 é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a senhora Carla Cristina Oliveira Martins da Fundação de Cultura Elias Mansu apresentou o presente pedido de reconsideração inconformada com a condenação que lhe foi imposta a devolver a quantia de 65.100 reais acrescita de multa acessória do valor correspondente a 10% dessa quantia em razão da ausência de finalidade pública na locação de imóvel pertencente a senhora Francis Meire de Alves de Lima no período de abril de 2015 a junho de 2016 no qual deveria funcionar a casa de leitura da gamineira mas que permaneceu fechada e sem condições de uso desde março de 2015 em suas alegações a recorrente argumenta o seguinte um que a locadora senhora Francis Meire Alves de Lima não foi citada portanto a decisão é nula dois que os alugueres serviram para que a locadora fizesse a conservação restauração preservação de seu bem que é parte integrante do patrimônio histórico do estado do Acre a fundação não dispunha a época de rubricas orçamentárias para reformas e três que a fundação poderia ser responsabilizada pelo Ministério Público Estadual caso não auxiliasse na preservação do patrimônio histórico a análise técnica desse tribunal rejeitou essas alegações sobre os seguintes fundamentos um que não é cabível a citação da locadora o dever de prestar contas é pessoal do gestor conforme dispõe o artigo 106 do regimento interno local dois que a alegação de que o valor dos alugueis pagos era para que a própria proprietária do imóvel fizesse a conservação restauração e preservação do seu bem ou seu patrimônio histórico conflita com o que foi arguído no processo principal e as provas neles constantes o contrato de locação o recibo assinado pela locadora o histórico dos empenhos o laudo da visita técnica realizada em 13 de janeiro de 2017 constatando entre aspas estado precário de conservação fecha aspas e o laudo fotográfico constante dos autos o ministério público de contas observa que os argumentos se verdadeiros implicarem um crime de falsidade ideológica celebração e pagamento de contrato de locação quando afirma ser entre aspas conservação restauração e preservação de bem imóvel e além disso emprego irregular de rendas ou verbas públicas ante a afirmação da gestora de que por não possuir rubrica orçamentária para reformas a alternativa viável foi continuar com o contrato de locação isto é de acordo com o que diz o artigo 313-A do código penal é a conduta típica de entre aspas inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos ou alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro ou para causar dano fecha aspas se falsos os argumentos implica má fé da gestora perante este tribunal o que é dolo específico com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento mas não provimento do recurso este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores com o senhor muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigada senhor presidente diante do exposto vou direto ao voto conheço do presente recurso pois presente os pressupostos de admissibilidade para no mérito negar-lhe provimento a fim de que seja mantida em colume a decisão recorrida da ciência recorrente da decisão tomada por este tribunal arquivar os presentes aos autos após trânsito em julgado é o meu voto senhor presidente em votação conselheiro antão joias malheiro ganho voto excelência conselheira dússima benício com a relator excelência conselheiro ribamata idade com a voto excelência conselheira maria de jesus com a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 137 730 continua como relatora nobre conselheira nalu maria tem conselho da palavra trata-se de consulta protocolada nesse tribunal de contas em 3 de 7 de 2020 formulada pela secretaria de estado de comunicação secom senhora silvânia maria pinheiro da silva dinis no qual procura dirimir dúvida acerca da execução data de registro de preço número 001 2019 decorrente do pregão presencial 018 2019 para possibilitar a publicação de atos oficiais nas edições virtuais dos periódicos de Rio Branco fruto de provocação do jornal a tribuna ofício 69 aos argumentos de que atualmente as empresas titulares de jornais impressos estão migrando suas atividades para a forma virtual diante disso a conselheira solicita o posicionamento dessa conta e conta frente a sua dúvida do Ministério Público de Conta por meio do senhor Luiz Procurador doutor Mário Sérgio Neb de Oliveira pronuncia-se a folha 101 e o nosso é é há um relatório técnico por meio do nosso grupo de trabalho é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de consulta formulada pela senhora Silvânia Maria Pinheira da Silva Diniz secretária estadual sobre a possibilidade da modificação da publicação de atos oficiais por meio de edição apenas virtual virtuais dos periódicos de Rio Branco produto de pedido de jornal contratado a espécie foi acatada pela papeleta de julgamento número 9 de 29 de 2020 embora avesse sobre casos concretos em razão disso a instrução opinou pelo não conhecimento da demanda e sobre o mérito enfatizou que a necessidade de ampla divulgação aos atos públicos bem como a restrição à mudança de regra no decorrer da avença a não ser em caráter qualitativo não prejudicial ou por inadequação com efeito a postulação realmente deveria ter sido rejeitada pois a procuradoria geral do estado que é o órgão de consultoria e assessoramento da administração estadual atenderia certamente com maior rapidez mediante parecer com força vinculante naquele âmbito caso aprovado pelo procurador geral e veiculado no diário oficial conforme dispõe a lei complementar estadual número 45 de 94 artigo 1º capítulo combinado com o artigo 79 à medida que o assunto é trazido à corte a decisão respectiva surtirá efeito normativo perante sua jurisdição o que incluiu a procuradoria geral do estado comportando resposta em tese estuposto e considerando ainda a necessidade de divulgação impressa dos atos oficiais inclusive nos termos da contratação a bem da ampla transparência estatal concordamos com a análise no sentido de que a resposta seja desfavorável à indagação a não ser que a mudança de opção atenda ao interesse público mediante justificação aceitável sem prejuízo da reedapação do preço este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra relatora para proferir o seu voto diante do exposto senhor presidente vou direto ao voto conhecer a consulta formulada pela secretária de estado de comunicação senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz pela remessa de resposta a origem nos termos ora pronunciado com advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato ou caso concreto que porventura venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 1º do regimento interno desse tribunal fazendo acompanhada as cópias das manifestações técnicas e orientativas expedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da formel do Lincoln e parecendo o ministério público de contas aqui nas folhas colocadas terceiro responder em tese nos seguintes termos a forma eletrônica de circulação do jornal local ou de grande circulação ou se só não estão proibidas quando atendidas a finalidade da lei que é dar amplo conhecimento ao mercado para atrair mais interessados em participar das licitações sendo a publicação pelos órgãos oficiais um meio de modo a possibilitar alteração contratual qualitativa desde que se mantenha ileso o objeto da licitação e atendidos pressupostos e limites fixados nos acordos número 1826 2016 e decisão número 215 1999 do Tribunal de Contas da União após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do Sistema Belício com a relator Anaínda com a relatora com a relatora excelência conselheira Maria de Jesus acompanho o voto excelência decisão decidiu ser a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora passamos ao processo 138 537 continua como relatora a nova conselheira Ana Maria que consiga a palavra obrigada senhor presidente por último trato presente processo de pedido de revisão da decisão contida do acordo 2086 de 2018 da primeira câmara exarada nos autos do processo físico 24.023 2017 que é por a responsabilidade em face do não envio e do interpertivo dos arquivos em descumprimento a nossa resolução 102 houve toda uma instrução da nossa segunda IGCE e o ministério público de conta por meu de ser um procurador doutor Mário Sérgio Nérico Oliveira manifesta-se a folha 33 é o relatório seu presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente o senhor Hederaldo Caetano de Souza foi multado em 3.570 em razão do não envio da folha de pagamento e demais informações da despesa de pessoal do Fundeb de Acrelândia relativo ao terceiro bimércio de 2017 contrariando as normas da resolução TCA número 102 de 2016 ocorre que durante a instrução desse processo conforme alegado pelo senhor Hederaldo foi comprovado que os dados relativos a folha de pagamento do Fundeb foram encaminhados a esse tribunal tempestivamente junto com os dados da prefeitura e a análise técnica desse tribunal confirma essa alegação do gestor com essas considerações o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio Nérico de Oliveira pelo conhecimento do pedido e no mérito pela sua procedência para fim de exclusão da multa aplicada com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto e ao mesmo voto senhor presidente conhecimento do pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar 38 de 93 apresentada pelo senhor Hederaldo Caetano de Souza e no mérito dou-lhe provimento excluindo-lhe a multa aplicada no acordo 2086 e 2018 primeira câmara após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos e dando antes dando conhecimento ao ao senhor Hederaldo Caetano de Souza e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação em votação conselheiro Antônio Jorge Maneiro acompanho o voto excelência conselheiro Luciné Benício com relatora excelência conselheiro riba riba maternidade com relatora excelência conselheiro Maria de Jesus acompanho a relatora excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 128 677 tem como relator o nobre conselheiro José riba maternidade de Oliveira quem conceda a palavra obrigado senhor presidente cumprimentar os novos pares ministério público processo número 128 677 para dizer o presente processo da prestação de conta do instituto de previdência do município de Rio Branco referente ao exercício de 2017 apresentado tempestivamente que teve como gestor o senhor Francisco Evrando Rosas da Costa diretor presidente a época o orçamento do instituto de previdência de Rio Branco foi de 4.398.413 as despesas empenhadas e liquidadas foram no valor de 1.732.813 e 26 centavos gerando um superávit orçamentário de 2.665.599 e 74 centavos as folhas 307 a 318 a terceira inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada pelo gestor pelo que emitiu relatório de análise técnica apontando inicialmente as seguintes falhas na realidade as seguintes falhas tem uma irregularidade e uma falha pagamento de um e-mail diário no valor de 450 reais em desacordo com o que estabelece o artigo segundo do decreto 1852 10 de setembro de 2013 e o atendimento parcial dos requisitos mínimos estabelecidos no item 14 do anexo 6 do manual de referência 4ª edição da resolução número 87 desta corte de contas após a apresentação da defesa e os novos documentos pelo gestor foi apresentado o comprovante de recolhimento das diárias pagas indevidamente restando como falha o atendimento parcial dos requisitos mínimos estabelecidos no item 14 do anexo 6 do manual de referência 4ª edição da resolução número 87 de 2013 desta corte de contas o Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador-chefe doutor João Eze de Melo Neto manifestou-se as folhas 411 e 413 é o relatório do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente senhor presidente conforme já foi noticiado pode-se ouvir do relatório do conselheiro relator a única irregularidade ou falha desse processo é que o parecer do controle interno não contém os requisitos mínimos exigidos pela resolução 87 de 2013 desse tribunal e o manual de referência a ela correspondente na verdade no exercício de 2017 ainda não existia controle interno ele passou a existir ele foi implantado a partir de 2018 com essas considerações o parecer ministerial é considerando regular com ressalvas a prestação de contas hora analisada este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com palavras e se é na elaboração do parecer do controle interno após pelo arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheira franjo maneiro acompanho voto excelência conselheira do senhor benício com relator excelência conselheira analu maria acompanho voto senhor presidente conselheira maria de jesus acompanho voto relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 129072 continuou como relator o nobre conselheiro ribamato trindade é quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata o presente processo da prestação de contas do fundo financeiro do instituto de presidência do município de rio branco referente ao exercício 2017 apresentado investivamente teve como gestor o senhor francisco evandro rosa da costa diretor presidente da época o orçamento inicial do fundo foi de 3 milhões e 650 mil reais sendo alterado no decorrer do exercício para 3 milhões e 701 mil e 649 reais as despesas empenhadas e liquidadas somaram 3 milhões e 102 mil e 651 reais e 44 centavos resultando em um superávit orçamentário de 598 mil 997 reais e 56 centavos as folhas 192 a 198 a segunda inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada pelo que emitiu o relatório de análise técnica concluindo pela regularidade das prestações de contas o ministério público de contas manifestou através do seu ilustre procurador chefe joan zido de melo neto a folha 204 é o relatório senhor presidente palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente pela regularidade da prestação de contas hora analisada em volta perdão com a palavra o novo conselho relator para proferir o seu voto na mesma linha senhor presidente voto por julgar regulares as contas do fundo financeiro de responsabilidade do senhor francisco avando rosa da costa referente ao exercício de 2017 após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do Smea Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente com o relator Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator passamos ao processo 129 73 continua como relator o novo conselheiro Ribamar Trindada quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trato o presente processo da prestação de contas do fundo previdenciário de Rio Branco exercício 2017 apresentado tempestivamente só um minuto é exatamente isso apresentado tempestivamente que teve como gestor o senhor francisco avando rosa da costa o orçamento inicial do fundo previdenciário foi no valor de 60 milhões e 94 mil reais sendo alterado no decorrer do exercício para 82 milhões 395 reais 395 mil 119 reais 86 centavos as despesas foi no valor de 22 milhões 169 mil 559 reais 80 centavos resultando no superávit orçamentário de 60 milhões 225 reais 225 mil 560 reais 6 centavos as folhas 263 273 a segunda da segunda inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada pelo que emitiu relatório de análise técnica concluindo pela regularidade das contas o ministério público de contas por meio da ilustre procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima manifestou-se a folha 278 é o relatório senhor presidente Obrigado senhor presidente o parecer ministerial segue as mesmas conclusões e sobre os mesmos fundamentos da análise técnica pela regularidade da prestação de contas hora analisada Na mesma linha senhor presidente vou julgar regulares as contas do fundo previdenciário de Rio Branco e a responsabilidade do senhor Francisco Giovanna Rosas da Costa referente ao exercício 2017 após pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente Em votação conselheira Antônio Rosas Malheiro Antônio Rosas Malheiro Acompanho o voto Celeste Conselheira do Siné Benício Conselheira do Siné Benício Conselheira Conselheira Nalo Maria Conrelatou seu presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanho o voto Relatou Excelência Decisão decidiu ser a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro Relator Passamos ao processo 124.270 Continua como relator Nobre conselheiro Rivamar Trindade A quem conceda a palavra Obrigado senhor presidente Trato presente processo da prestação de contas da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres Exercício 2016 Apresentado tempestivamente que teve como gestora a senhora Maria da Conceição Maia de Oliveira Secretária neste período O orçamento inicial da Secretaria destinou 3.730.000 reais de orçamento sendo alterado no decorrer do exercício para 4.153.680 reais e 20 centavos As despesas empenhadas e liquidadas somaram o valor de 1.507.837.23 reais resultando em um superávit orçamentário de 2.645.842.97 reais As folhas 28 a 38 a primeira espetoria analisou os dados e a documentação apresentada pelo que emitiu o relatório técnico apontando inicialmente as seguintes irregularidades Descumprimento do artigo 66 da lei 866.93 em face da realização de pagamentos em desacordo com os termos previstos nas cláusulas do contrato 045.2014 e 073.2014 Descumprimento disposto no artigo 37 inciso 2 da Constituição da República em virtude da contratação de psicólogo assistente social e assessor jurídico sem concurso público conforme se verifica do contrato 073.2014 O não cumprimento do artigo terceiro da lei complementar 116 e 31 de julho de 2003 em razão da realização de pagamentos de ISS relativos aos notas fiscais de competência tributária municipal distinto do local da prestação dos serviços verificados no contrato 073.2014 Após a apresentação da defesa dos novos documentos pela responsável as folhas 44 a 283 a primeira inspetoria emitiu relatório de análise técnica complementar as folhas 290 a 296 concluindo pela irregularidade das contas em face da gestora não ter sanado as irregularidades e falhas apontadas inicialmente O Ministério Público por meio do seu indústito procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se as folhas 301 a 305 É o relatório senhor presidente Uma palavra do Ministério Público para o seu procuramento Obrigado senhor presidente Conforme se ouviu em julgamento a prestação de contas da Secretaria de Estado de Política para Mulheres exercício 2016 gestão da senhora Maria da Concessão Maia de Oliveira As irregularidades que restaram comprovadas nesse processo após a fase do contraditório foram as seguintes Com relação ao contrato número 45 de 2014 que trata de terceirização de mão de obras foi verificada a ausência de guias de recolhimento do FGTS dos terceirizados referente aos meses de janeiro março a julho e setembro de 2016 que é o ano da prestação de contas Dois ausência dos contra-cheques dos terceirizados no mesmo contrato 45 de 2014 no período de janeiro a maio e julho de 2016 Três a ausência de comprovante dos depósitos dos salários dos terceirizados desse mesmo contrato 45 de 2014 referente ao período de janeiro a dezembro de 2016 Já referente ao contrato número 76 73 barra 2014 também de terceirização de mão de obra verificou-se a ausência dos contra-cheques e dos comprovantes de pagamentos dos terceirizados elencados na nota fiscal número 2019 Além disso das irregularidades desses dois contratos foi verificada a contratação de psicólogo assistente social e assessor jurídico sem a realização de concurso público contratado através de empresa intermediária E por último a ausência de comprovantes dos recolhimentos do imposto sobre serviço de qualquer natureza devidos às prefeituras de Cruzeiro do Sul Feijó Sena Madureira e Brasileia que foram os locais de prestação dos serviços E segundo o Código Tributário Nacional o ISS é devido no local de prestação dos serviços A análise técnica verifica que as irregularidades atinentes aos contratos são formais mas são potencialmente danosas danosas caso não tenham sido pagas as obrigações trabalhistas pela empresa contratadas porque nesse caso a administração pública é responsável e solidária conforme dispõe o verbete 6 da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho Além disso a análise técnica observa que o fiscal do contrato pediu a rescisão do contrato no dia 26 de janeiro de 2017 porque faltavam naquela data o pagamento de dois meses de salário e obrigações trabalhistas só que os autos não apuraram se esse contrato foi rescindido ou não conforme a orientação do fiscal do contrato com relação a contratação sem concurso de psicólogo assistente social e assessor jurídico o Ministério Público de Contas observa que a terceirização em si não é irregularidade e que a contratação referente a esses profissionais foi por apenas oito meses e que a fonte de recursos utilizadas foi a fonte 500 que é do Banco Mundial em razão de não existir no quadro profissionais com essas formações portanto considera-se que essa contratação foi eventual se fosse permanente seria exigível o concurso público e que com relação a questão da falta de comprovante dos imposto sobre serviço do ISS das prefeituras do Cruzeiro do Sul devido às prefeituras do Cruzeiro do Sul feijó Sena Madureira e Brasileia observa-se nos autos que a Secretaria de Política para as Mulheres reteve por ocasião do pagamento o ISS a nota de empenho na nota de empenho estão as consignações portanto não existe irregularidade com relação a este item com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela regularidade com ressalvos da prestação de contas analisada valendo como ressalva a determinação origem para que fiscalize os contratos dos terceirizados e peça em todos os pagamentos os documentos comprobatórios da regularidade das obrigações trabalhistas e além disso observe as regras para a contratação de servidores sendo eventual é passível terceirização mas sendo necessidade definitiva exige-se o concurso público este é o parecer Sr. Presidente Srs. e Srs. Conselheiros Muito obrigado com a palavra o relator para conferir o seu voto nessa mesma linha obrigado Sr. Presidente em face dos dados apresentados nos autos verifica-se na análise técnica restaram apontadas as seguintes irregularidades ausência no contrato número 45 de 2014 das guias de recolhimento de FGTS de FIP referente aos meses de janeiro março a julho e setembro dos contra-cheques dos empregados concernente aos meses de janeiro a maio e de julho a dezembro os comprovantes de depósito de salários referentes ao período de janeiro a dezembro em descumprimento da cláusula décima do referido contrato e do artigo 66 da lei 866 de 93 a ausência a ausência no contrato número 07 de 2014 dos contra-cheques e comprovantes de pagamento dos terceirizados relativo a nota fiscal número 2019 contratação de psicólogo assistente social e assessor jurídico sem concurso público e ausência dos comprovantes de pagamento e recolhimento do ISS nos municípios de Cruzeiro do Sul Sena Madureira Feijó e Brasileia locais em que foram prestados os serviços em desacordo com o artigo 3º da lei complementar número 116 de 31 de julho de 2003 com relação às ausências das guias de recolhimento do FGTS de ESPIP referente aos meses de janeiro a março a julho e setembro bem como dos contra-cheques dos empregados concernente aos meses de janeiro a maio e de julho a dezembro e dos comprovantes de depósitos e salários referentes ao período de janeiro a dezembro todos referentes ao contrato número 45 de 2014 considero que o não envio da documentação configurou falha formal por não ter sido apontado pela análise da espetoria e na deplemento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas o mesmo entendimento aplica-se também ao contrato número 0773 cujas ausências de contra-cheque e comprovante de pagamento especializados relativa a nota fiscal número 2019 não representa falha grave quanto a contratação de psicólogo assistente social e assessor jurídico por meio de empresa intermediária para execução do contrato número 073 de 2014 entendo que se justifica em virtude da eventualidade dos serviços não caracterizando assim irregularidade a respeito do recolhimento do INSS consta nos autos das folhas 57 a folha 75 as notas fiscais emitidas pelo prestador de serviço e a relação de consignação de cada nota de pagamento demonstrando que o imposto foi retido pela secretaria sendo que o recolhimento deveria ser realizado ao município de Rio Branco local do estabelecimento tomador do serviço nos termos do artigo terceiro inciso 20 da lei complementar número 116 de 93 motivo pelo qual não subsiste a irregularidade assim sendo voto por julgar regulares com ressalva as contas da secretaria de estado de política para as mulheres de responsabilidade da senhora Maria da Conceição Maria de Oliveira referente ao exercício de 2016 valendo como ressalvas a não apresentação integral dos documentos inerentes às despesas realizadas nos contratos 045 e 073 de 2014 após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação por favor de uma maneira em voto senhora de excelência a gestora correu risco de não ter feito pedido a comprovação dos terceirizados no entanto não houve nenhum questionamento judicial com relação a essa dívida então o risco acabou não virando irregularidade eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselheira do senhor benício o relator excelência conselheira nalumaria o relator senhor presidente conselheira maria de jesus o relator excelência decisão decidiu se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 124 267 continua como relator o conselheiro ribamá trindade a quem conceda a palavra senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo retirado de pauta passamos ao processo 129 068 continua como relator conferir ribamá trindade a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trato o presente processo da prestação da superintendência municipal de transporte e trânsito RB trans exercício 2017 apresentado tempestivamente e teve como gestor o senhor gabriel cunha fornec superintendente naquele período o orçamento inicial da superintendência de transporte RB trans foi de 11 milhões 966 R$ 5.598 sendo alterado no decorrer do exercício para R$ 25.007.673 e R$ 25.00 as despesas empenhadas foram no valor de R$ 23.0011.106 e R$ 27.00 demonstrando um superávit orçamentário de R$ 1.996.566 e R$ 98.00 as folhas R$ 1.324 a R$ 1.340 a terceira inspetoria analisou os dados apresentados e a documentação juntada emitindo um relatório no qual aponta as seguintes irregularidades e falhas não comprovação do valor de R$ 187 verificado no balanço financeiro em face da ausência de encaminhamento dos estratos bancários a ausência de observação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada na realização dos pagamentos de seus contratos nos termos do artigo 55 inciso 13 da lei 866 de 93 desculpa 93 a ausência de comprovação da vantagem na continuidade dos serviços por ocasião da celebração do sétimo termo aditivo do contrato número 001 de 2013 em virtude de não constar na coleta de preços as respectivas datas a ausência da nota fiscal no processo administrativo do contrato número 047 de 2017 conforme o artigo 63 parágrafo 2 da lei 4.320 de 64 sobre pena de devolução ao erário de R$ 250.751 e R$ 50 após a apresentação da defesa de novos documentos pelo responsável as folhas 1.348 e 1.353 a terceira inspectoria emitiu relatório de análise técnica complementar as folhas 1.365 a 1.369 do qual restaram as seguintes irregularidades não comprovação do valor de R$ 187 em caso da ausência do encaminhamento dos estratos bancários a ausência de comprovação da vantagem na continuidade dos serviços por ocasião da celebração do sétimo termo aditivo do contrato número 001 de 2013 em virtude de não constar na coleta de preço as respectivas datas o Ministério Público por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as folhas 1.374 a 1.376 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito RB Trans exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Gabriel Cunha Forné a instrução noticia nestes autos as seguintes irregularidades ausência de extratos comprovando o saldo transferido para o exercício seguinte no valor de 187 reais e 89 centavos na verdade comprovando o que foi alegado pela defesa pelo gestor os autos apuraram que esses extratos foram encaminhados na prestação de contas da prefeitura portanto este item está sanado 2. pagamentos feitos à empresa Red Pontes Eireles em decorrência da execução do contrato número 8 de 2014 sem exigência das certidões de irregularidade fiscal e trabalhista esse é um contrato de terceirização e conforme já vimos amplamente ao efetuar os pagamentos mensais a administração pública tem o dever de exigir as certidões de irregularidade fiscal e trabalhista da empresa ou seja não é só na habilitação na licitação que tem que haver essa regularidade é durante toda a execução do contrato então todo o pagamento tem que exigir essas certidões de irregularidade para evitar que a administração pública posteriormente seja responsabilizada subsidiariamente em razão do inadimplemento dessas obrigações pela empresa contratada terceiro a ausência das datas nas coletas de preços para a celebração do sétimo termo aditivo ao contrato 1 de 2013 firmado com a cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais ocorre o seguinte ao realizar um termo aditivo e não uma nova licitação o administrador tem que comprovar a vantajosidade porque fazer termo aditivo e não uma nova licitação ele tem que fazer um levantamento de preços demonstrando que é mais vantajoso prorrogar o contrato do que fazer uma nova licitação esse levantamento foi feito mas não tem a data em que foi feito esse levantamento então não se sabe a que exercício se refere e isso compromete a análise da vantajosidade o Ministério Público de Contas com relação a esse item específico observa que a pesquisa de preço realizada junto a RedPonts Eireli foi efetivada em 29 de novembro de 2016 consoante concha da folha 917 do processo portanto com base nessa pesquisa presume-se que as demais com as outras empresas tenham sido na mesma época em que o sétimo termo aditivo foi firmado ou seja em 26 de dezembro de 2016 além disso a essa época o gestor não era o senhor Gabriel Cunha Fornec era o senhor Nélio Anastácio de Oliveira que não consta desses altos não foi citado por esses altos por fim a instrução noticia também que a nota de empenho número 395 de 2017 no valor de 250 mil 751 reais 50 centavos referente a aquisição de placas de sinalização viária em decorrência da execução do contrato número 047 de 2017 firmado com a empresa GS Silveira ME não consta nota fiscal por ocasião da análise a instrução afastou as irregularidades que eu acabei de mencionar com relação aos contratos 8 e 47 sendo assim o parecer ministerial da lábara da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerado regular com ressalvas a prestação de contas do ano analisada valendo como ressalva a ausência de fiscalização da integridade dos documentos que embasaram o sétimo termo aditivo ao contrato número 1 de 2013 firmado com a cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Conselheiro Ribamaternidade Desculpa senhor presidente teve uma falhazinha aqui na questão aqui da internet Obrigado senhor presidente Volto na mesma linha do Ministério Público vou julgar regulares com ressalva as contas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e a responsabilidade do senhor Gabriel Cunha Fornec valendo como ressalva a ausência de fiscalização na gestão do contrato número 001 de 2013 firmado com a cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais após pelo arquivamento dos autos e assim como voto senhor presidente Em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro Em voto senhora Conselheiro do Sineber Eício Bom relator excelência Conselheiro Nalu Maria Con relator seu presidente Conselheiro Maria de Jesus Acompanho o voto excelência Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator Passamos ao processo 130 511 Continua como relator nobre conselheiro Ribamata Trindade a quem conceda a palavra Obrigado senhor presidente senhor presidente gostaria de ouvir do Ministério Público e os demais conselheiros votar em bloco o processo número 130 531 e 130 511 Eu ouço Ministério Público Nada oposto senhor presidente Meus nobres padres já foram ouvidos neste sentido com a palavra o nobre conselheiro Ribamata Trindade para sua votação em bloco Trata os presentes processos processos autônomos instaurados após recebimento de expediente encaminhado pela vara de trabalho de plástico de Castro para apurar a infração cometida pelo gestor da Prefeitura Municipal de Acrelândia por ocasião das ações trabalhistas por ocasião de algumas ações trabalhistas aqui que são várias não vou relatar para não cansá-los as folhas a espetoria analisou os dados dos dois processos no processo 131 concluiu que houve dano ao erário de 144.597 reais e 41 centavos e no processo 130 511 houve dano ao erário de 41.322 reais e 48 centavos em ambos os processos o gestor foi foi citado mas não apresentou defesa em ambos os processos também o Ministério Público manifestou-se nos dois é assim é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente em adição ao que acaba de ser relatado pelo nobre conselheiro José Ribamar acrescento o seguinte na sentença na justiça do trabalho o juiz é é consignou o seguinte abro aspas ficou patenteada a negligência do reclamado prefeitura de Acrelândia quanto aos deveres de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato dos contratos promovidos com a prestadora de serviço caracterizando culpa em vigilando cacho aspas é no depoimento do preposto excelências é o senhor William Belmond Alves que é o preposto da prefeitura ele disse que a empresa no caso do processo 13511 a empresa Souza e Silva ainda tinha créditos a receber da prefeitura no valor aproximado de 800 mil reais já empenhado o juiz determinou o bloqueio desses valores para satisfazer os créditos trabalhistas e a prefeitura não cumpriu essas determinações então no primeiro processo a prefeitura foi condenada a pagar novamente pagou a empresa depois pagou novamente na justiça do trabalho 41 mil 322 reais e 48 centavos referente a seis reclamações trabalhistas de terceirizados no segundo processo 130 511 pagou 144 mil 597 reais e 41 centavos referente a 11 reclamações trabalhistas de terceirizados com essas considerações o parecer ministerial em ambos os processos é pela condenação do gestor a restituir ao horário público as quantias pagas irregularmente acrescidas de juros e correção monetária nos termos do que dispõe o artigo 54 capítulo da lei de multas assessora e sanção conforme dispõe os artigos 88 e 89 inciso 2 em razão da ausência de fiscalização na execução dos contratos e a culpa invigilando em razão da decídia dessa fiscalização conforme consta na sentença do juiz laboral estes são os parecidos senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente no mesmo sentido do ministério público pela condenação do senhor do senhor Jonas Dalles da Costa Silva da Costa Silva ex-prefeito é a devolução em ambos os processos no valor alguém está falando pela condenação do senhor Jonas Dalles da Costa Silva ex-prefeito a devolução aos cofos públicos em ambos os processos no caso de 30 dias dos respectivos valores no processo 130.511 41.322.48 reais e 48 centavos e no processo 130.531 144.597 reais e 41 centavos devidamente atualizados a contar do fato gerador nos termos do artigo 2º parágrafo 3º inciso 1 alinhada resolução TCE número 110 de 2016 referente às verbas recisórias e honorárias advocatistas suportados subsidiariamente pelo município de Acrelândia constante das reclamações acima citadas em face da conduta omissiva no acompanhamento da execução contratual conforme previsto nos artigos 54.78 da lei complementar número 38.93 pela aplicação de multa ao responsável senhor Jonas Dalles da Costa Silva no percentual de 10% do valor a ser devolvido ao horário nos termos do artigo 88 da lei complementar número 38.93 pela aplicação de multa no valor de 3.570 reais ao senhor Jonas Dalles da Costa Silva prefeito da época de Acrelândia a favor do Estado pela inadequada fiscalização e gestão do contrato de terceirização de mão de obra com fundamento do inciso 3 do artigo 89 da lei complementar número 38 no prazo de 30 dias após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente tem votação por ser eu acompanho o voto o primeiro é uma devolução de 41 320 e 48 no segundo 144 597 e 41 com aplicação de multa de 10% mas sem a multa de 3.570 porque quando nós temos aplicado a devolução com a multa de 10% nós não temos aplicado os 3.570 é como voto senhor presidente acompanho o voto menos a multa de 3.570 eu também consulto o conselheiro relator se ele retira a multa dos 3.570 faça a multa acessória dos 10% sobre os valores devolvidos não seria a multa que o conselheiro propôs de 3.570 não é isso conselheiro não não conselheiro já que nós estamos aplicando a multa de 10% em cima do valor da devolução não aplicaríamos a de 3.570 porque já estava ali na punição da devolução o ato caracterizado a multa em cima do valor então eu acompanho eu acompanho o voto de vossa excelência só que sem a multa de 3.570 eu também aí eu eu vou presidente eu vou aderir ao voto do conselheiro Antônio Malheiro retirando a multa retirando a multa de 3.570 eu acompanho o voto do conselheiro relator com essa já correção bem até aí está sendo unanimidade conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu ser a unanimidade nos perros do voto do nobre conselheiro relator é desde que o conselheiro relator está retirando a multa de 3.570 reais é passamos agora ao processo 138 623 tem como relatora nobre conselheira Maria de Jesus a quem conceda a palavra não é o 139 012 perdão não seria o 139 é o processo é o processo 138 012 exatamente 139 é 012 obrigado 139 012 é obrigada senhor presidente é nobres conselheiras e conselheiros senhor procurador meu bom dia a todos e a nossa secretária Erika Bud trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 316 de 2017 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO em que noticia a adesão pela prefeitura municipal de cruzeiro do sul a ata de registro de preço do pregão presencial número 1 de 2016 da prefeitura municipal de Pichuna no Amazonas cujo objeto é a aquisição de medicamentos material químico cirúrgico odontológico e laboratorial para verificação de itens com indícios de sobrepreço O valor total aderido foi de 3.284.294,46 reais A análise técnica demonstrou que a referida adesão apresenta preços superiores aos praticados pelo mercado ocasionando sobrepreço na ordem de 525.577 reais provenientes de 45 itens do lote 1 medicamentos quando comparada a outras atas vigentes de órgãos municipais e estaduais no âmbito do estado do Acre Inicialmente procedeu-se com a citação do gestor para apresentar os esclarecimentos que entendessem necessários Em sua defesa o gestor alegou que todos os itens apontados no lote 1 encontram-se dentro da margem de preços da lista de medicamentos para compras públicas elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CEMED a qual tem por objetivo a adoção e implementação e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos afirma que a lista de preços de medicamentos para compras públicas da CEMED contém o teto de preço pelo qual entes da administração pública podem adquirir medicamentos dos laboratórios distribuidores farmácias e drogarias e que comparou os preços dos itens mencionados a estes se encontram dentro do preço teto para a compra de medicamentos pelo setor público foi juntada aos autos denúncia anônima protocolizada neste tribunal de contas em 8 de agosto de 2017 as folhas 143 e 145 que passa a integrar este processo relatando que é nítida a conduta de favorecimento e privilégios que algumas prefeituras do estado do Acre inclusive Cruzeiro do Sul tem dispensado a empresa violar importação e exportação limitada quando decidem aderir a uma ata de registro de preço oriunda de outro estado e com preços superfaturados foi expedida a decisão cautelar no dia 26 de outubro de 2017 notificando o gestor a promover a suspensão e anulação dos atos referentes aos 45 itens do lote 1 que apresentavam sobre preço e ainda a enviar a este tribunal cópia do processo de pagamentos relacionados à adesão da ata de registro de preço número 1 o gestor atendeu a decisão suspendendo os itens mencionados por meio do decreto número 340 de 2017 e encaminhou a cópia digital dos pagamentos solicitados enviou também defesa apresentada pela empresa contratada violar importação e exportação limitada requerendo que as razões por esta apresentada fossem incorporadas à defesa da prefeitura após a constatação de pagamentos de itens apurados com sobrepreço a área técnica apontou o valor de 103.945 reais e 94 centavos referente a dano ao erário proveniente de superfaturamento incumbindo a responsabilidade de reparação solidariamente ao prefeito cruzeiro do sul e ao representante da empresa violar importação e exportações limitada folhas 347 a 357 dos autos o gestor apresentou nova justificativa interpretivamente mantendo o argumento que a lista de preços de medicamento para compras públicas é instrumento idôneo para balizar o poder público afirma que no processo de adesão consta a pesquisa de preços realizada pela comissão de licitação da prefeitura que apontem todos os itos para a regularidade dos preços praticados na ata aderida a 2 que a comparação entre os preços dos itos e das atas em vigor com as dientes ou órgãos da administração não pode ser parâmetro isolado na aferição para o veredito de sobrepreço salienta que a adesão à ata se deu início de gestão quando não havia no município licitação vigente para o fornecimento de medicamentos sendo a adesão a saída encontrada para atender uma necessidade premente e evitar o colapso do sistema de saúde do município por meio de novo documento o gestor informou que a empresa Biola importação e exportação limitada devolveu ao município em forma de medicamentos a importância de 38 mil 808 reais e 80 centavos nesse mesmo sentido a empresa Biola apresentou defesa também justificando o uso da tabela sem médio como parâmetro para os preços praticados e comunicando que firmou termo de compromisso com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul para realinhamento de preço dos produtos que estavam com uma margem de lucro maior chegando-se ao valor restituível de 38 mil 808 reais e 80 centavos cuja devolução segundo a empresa se deu mediante fornecimento de medicamentos de acordo com a demanda e interesse da administração apresentando notas fiscais de entrega dos produtos a área técnica considerou que o valor devolvido pela empresa poderia ser abatido do montante do superfaturamento apurado todavia como a devolução ocorreu por meio da entrega de medicamentos e foi verificada na nota fiscal que os produtos ainda constavam com sobrepreço então o valor considerado após a glosa foi de 19 mil 595 reais e 42 centavos oportunamente a área técnica revisou os pagamentos efetuados e as notas fiscais apresentadas na última defesa e retificou o valor do superfaturamento que passou a ser na ordem de 115 mil 220 reais e 17 centavos este valor deduzido do valor considerado na glosa tem-se o montante de 95 mil 624 reais e 75 centavos ainda de dano ao erário o representante da empresa Biola Importação e Exportação Limitada apresentou documentos de novo acordo celebrado com a prefeitura de Cruzeiro do Sul cujo objetivo é promover a restituição ao município dos valores que este tribunal considerou que foram pagos indevidamente demonstrou que o valor foi restituído por meio da entrega de medicamentos que totalizam 95 mil 624 reais e 75 centavos para tanto apresentou a nota fiscal número 9.279 atestada pela gerente do fundo municipal de saúde senhora Tayane Pereira Lima área técnica realizou inspeção em logo na prefeitura de Cruzeiro do Sul visando o acompanhamento do acordo firmado na ocasião constatou que o atesto do recebimento dos produtos ocorreu no mesmo dia da emissão da nota fiscal 4 de novembro de 2019 e ocorreu a efetiva entrega somente dos itens 3 e 26 da nota fiscal que havia sobrepreço nos itens entregues havia precariedade no controle de entrada e saída de itens da farmácia e concluiu que do acordo pactuado será considerado como ressarcimento apenas o valor de 2.730 reais o prefeito municipal de Cruzeiro do Sul encaminhou também o termo de acordo firmado com a empresa Biolar importação e exportação limitada acompanhado da mesma nota fiscal número 9.279 encaminhou ainda documento da empresa datado 29 de fevereiro de 2020 demonstrando a entrega de material referente ao acordo e documento da central única de medicamentos da prefeitura informando ao setor jurídico que nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 foram recebidos medicamentos que faltavam o representante da empresa se manifestou novamente expondo que a entrega dos produtos ocorreu no tempo e modo ajustados pela prefeitura havendo o ateste pela autoridade competente e que após a entrega desconhece os procedimentos adotados pelos gestores ao final requer que seja reconhecida a efetiva restituição da quantia de 95.624 reais e 75 centavos em novo relatório a área técnica deste tribunal afirma que causa estranheza o documento da empresa Biolar informando a entrega de medicamentos no mês de fevereiro de 2020 referente a nota fiscal número 2.279 quando supostamente já haviam sido entregues em novembro de 2019 destaca ainda a coincidência da solicitação de medicamento em um único pedido preencher exatamente o valor apontado pela auditoria afirma que quem atestou o recebimento dos medicamentos não foi quem deveria conferir ou receber o material a área técnica então entende que a gestão tenta ludibriar esta corte com a emissão de documentos para possivelmente validar a entrega que aparentemente não houve expõe ainda que a participação da empresa na simulação da entrega como pode ser observado nas duas ocasiões em que a empresa apresentou a mesma nota de número nove mil 279 onde se verifica um atesto de recebimento em posição e formato diferente conforme se vê as folhas 680 a 682 846 a 848 e 939 a 940 dos autos o Ministério o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 202 a 207 490 a 498 779 a 785 e 948 a 955 é o relatório senhor presidente Muito obrigado com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente trata-se de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para fins de averiguação da adesão a ata de registro de preço número 1 de 2017 pela Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Sul proveniente do pregão presencial Sistema de Registro de Preço número 1 de 2016 mas realizado pela Prefeitura Municipal de Ipichuna no estado do Amazonas com valores excessivos houve expedição de medida cautelar para suspender a aquisição dos medicamentos apontados pela área técnica como registrados com sobrepreço durante a instrução verificou-se que a ata aderida pelo município continha diversos medicamentos com preços acima dos praticados do mercado local utilizando como base outras licitações realizadas tendo a empresa contratada biolar importação e exportação limitada e o contratante Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmado acordo para devolução do valor superfaturado através de entrega de novos medicamentos o relatório de folhas 368 barra 378 também identificou que houve aquisição de medicamentos após a expedição da medida cautelar com valores superfaturados no montante de 891 mil 925 reais e 70 centavos tendo o gestor se quer dado inerte em esclarecer esse apontamento este Ministério Público de Contas se manifestou neste processo as folhas 197 barra 202 1511 barra 1518 e 791 barra 797 pugnando pela irregularidade da devolução proposta ante a evidência de que os preços continuavam acima do valor de mercado e pela devolução do valor dos medicamentos adquiridos com superfaturamento após a suspensão cautelar determinada por essa corte de contas nos seguintes termos um pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados de responsabilidade do senhor Iderleide Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal do Cuseiro do Sul com fulcro no inciso 3 alínea B e C do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal ante a ausência de vantajosidade econômica adesão a ata de registro de preço 1 de 2017 pregão presencial 1 de 2016 realizado pela prefeitura municipal de Ipixina no estado da Amazônia 2 pela condenação do gestor a devolver a quantia de 92.894 reais e 75 centavos correspondente ao superfaturamento de medicamentos acrescido de multa acessória 3 aplicação de multa a sanção conforme artigos 89 artigo 89 incisos 2 e 3 da lei orgânica deste tribunal em face das irregularidades das graves infligências das normas legais e constitucionais e regulamentares que resultaram em atos de gestão ilegítimo e anti-econômico e 4 encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público do Estado do Acre para adoção das medidas que entender cabíveis o fato mais importante neste último pronunciamento foi que durante a inspeção a equipe comparou a lista de medicamentos constantes da nota fiscal número 9.279 folhas 699 a 701 dos autos com aqueles constantes nos registros de entrada e saída do almoxarifado e os medicamentos que se encontravam fisicamente na unidade constatando que dos 37 itens integrantes do documento fiscal foram identificados como efetivamente entregues apenas os itens 3 e 26 no valor de 4.660 reais sendo que os demais itens não foram encontrados no estoque ou quando foram encontrados os lotes das caixas eram diferentes dos lotes registrados na nota fiscal também identificaram que muitos dos lotes constantes das caixas existentes no estoque conferem na verdade não com a nota fiscal da devolução mas com a nota fiscais anteriores de outros de outras aquisições portanto não se referem a recomposição do erário pretendida com este último acordo e afasta a possibilidade de equívoco na identificação dos produtos eis que constam também empenho e atesto dessas notas após o pronunciamento deste Ministério Público de Contas o prefeito do Zé do Sul encaminhou a documentação de folha 799 a 945 o que acarretou o relatório de análise técnica complementar de folha 949 a 956 a diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal considerou que quanto aos documentos apresentados as informações já eram conhecidas quando da emissão do último relatório complementar e da visita em loco a exceção dos dados de folha 866 barra 810 que se refere a três cartas da empresa Biolá Importação e Exportação Limitada todas datadas de fevereiro de 2020 e da nota fiscal número 9279 informando a entrega dos itens que segundo a própria empresa e a prefeitura de Conselho do Sul já haviam sido entregues em 4 de novembro de 2019 a servidora que atesta o recebimento dos medicamentos é a mesma que já havia atestado esse mesmo recebimento anteriormente ou seja a senhora Tatiane Pereira Lima gerente do fundo municipal de saúde consta ainda o ofício encaminhado pela central única de medicamentos subscrito pelos servidores Joyce Barroso Aquino farmacêutica Tatiana Pereira Lima gerente do fundo municipal de saúde Gracimar da Costa Lima atendente de farmácia e Antônio Laedes Moraes de Lima serviços diversos para o setor jurídico informando o recebimento dos medicamentos que faltaram na remessa de novembro de 2019 tal documento apenas corrobora que houve falsidade no atesto de recebimento adred realizado não tendo sido entregue os medicamentos que tinham sido dados como recebidos pela servidora Tatiana Pereira Lima porém mesmo o atual atesto realizado não foi aceito pela auditoria eis que a servidora responsável pelo recebimento dos medicamentos quando em visita em loco é a farmacêutica Joyce Barroso Aquino que trabalha no prédio onde os medicamentos devem ser entregues porém quem atesta o recebimento é a gerente do fundo municipal de saúde que trabalha em um prédio diferente e distante assim quem atestou não foi quem é responsável por conferir e receber o material e no momento da inspeção realizada esta não dispunha da lista que deu origem a suposta entrega a área técnica também faz considerações sobre as coincidências em datas há ainda diferença nas duas cópias da nota fiscal apresentada pela empresa que fez entrega eis que embora se trate do mesmo documento ambas apresentam carimbos e assinatura da senhora Tatiana Pereira Lima em locais diferentes embora emitidas na mesma data com isso a área técnica conclui que existe prova inequívoca da participação da empresa na simulação que foi perpetrada na primeira entrega dos medicamentos finalizando que abre aspas se os produtos tivessem sido entregues em sua totalidade em 4 de novembro de 2019 como afirma a empresa qual o motivo do envio em fevereiro da própria empresa informando a entrega dos novos itens fecha aspas por fim o auditor foi registrar que não há sequer referência a que lote pertencem os medicamentos constantes dessa última lista encaminhada o que impossibilita verificar se esses fazem parte do acordo firmado o feito foi recebido nesse Ministério Público de Contas em 17 de julho de 2020 como demonstrado anteriormente e agora confirmado pela própria prefeitura e pela empresa os medicamentos que fizeram parte do acordo e que tinham sido atestados como entregues de fato não foram recebidos pela municipalidade havendo uma tentativa de ludibriar o controle externo o superfaturamento detectado desde o início deste processo está mais do que cristalindo havendo disposição da empresa em devolver os valores pagos a maior porém ao invés de repassar o erário valor apurado tentou fazê-lo pela entrega de mais produtos o que comprovadamente não foi uma boa alternativa como não houve suspensão desse benefácio apurou-se que os valores dos medicamentos que fizeram parte do acordo ainda estavam com sobrepreço após a nova correção dos valores e novo pacto consensual que também não foi barrado por este tribunal identificou-se que não houve entrega daquilo que havia sido acordado e atestado pela gerente do furo municipal de saúde houve um trabalho muito bem executado na realização da última inspeção para conferir a entrega dos medicamentos realizada apenas um mês após a data do atesto o que afastou a possibilidade de alegação de uso natural dos produtos adquiridos porém neste último relatório não houve a mesma eficiência em se apurar se houve outra simulação ou se de fato o material farmacêutico foi entregue diante dos fatos narrados deste último relatório ratificamos o entendimento da área técnica pela não aceitação desse último comprovante de entrega dos medicamentos antes exposto este Ministério Público de Contas ratifica o seu pronunciamento anterior do seguinte sentido um pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados de responsabilidade do senhor Hiderley Souza Rodrigues Cordeiro Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul com fulcro no inciso 3 a linhas B e C do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 de 93 ante a ausência de vantajosidade econômica na adesão a ata de registro de preço número 1 de 2017 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul mas proveniente do pregão presencial Sistema de Registro de Preço número 1 de 2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Ipichuna no estado do Amazonas 2 pela condenação do gestor responsável senhor Hiderley Souza Rodrigues Cordeiro Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul solidariamente com a empresa contratada biolar importação exportação limitada à devolução da quantia de 92.894,75 reais correspondente ao superfaturamento na aquisição de medicamentos acrescido de multa acessória previsto no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 borra 93 dosada a critério desse plenário 3 aplicar multa sanção prevista no artigo 89 x 2 e 3 mesmo de coma legal ao senhor Hiderley Souza Rodrigues Cordeiro em face das graves infringências das normas legais constitucionais e regulamentares que resultaram em atos de gestão antieconômica constituição federal artigo 37 x 21 lei 866 de 93 e artigo segundo artigo segundo e resolução desse Acre número 97 de 2015 e quatro pelo encaminhamento do resultado do apurado destes autos ao Ministério Público do Estado do Acre para adoção das medidas que entender cabíveis este é o parecer do procurador Sérgio Cunha Mendonça Muito obrigado com a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente o ponto inicial deste processo foi a constatação do sobrepreço na ata de registro de preço aderida pela Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Sul pela verificação da discrepância dos valores registrados na ata frente aos valores praticados no mercado local destaca-se que quando a adesão da ata de registro de preço esta corte decidiu por meio do acordo número 6407 que o gestor deve se acautelar com as medidas necessárias de forma a assegurar que a ata de registro de preço a ser aderida é a melhor dentre as publicadas na região e ainda o gestor que autorizar a adesão será responsabilizado por vícios e irregularidades que vierem a ser curados na ata aderida nesse mesmo entendimento o Tribunal de Contas da União TCU tem firme orientação jurisprudencial no sentido de que a mera comparação dos valores constantes em ata de registro de preço com os obtidos junto a empresas consultadas na fase interna de solicitação não é suficiente para configurar a vantajosidade da adesão à ata haja vista que os preços informados nas consultas por vezes superestimados não serão em regra os efetivamente contratados deve o órgão não participante com o intuito de aferir a adequação dos preços praticados na ata se socorrer de outras fontes a exemplo de licitações e contratos similares realizados no âmbito da administração pública nas defesas apresentadas nos autos tanto o gestor como a empresa Biolar em várias oportunidades alegaram que todos os itens apontados com sobrepreço encontram-se dentro da margem de preços da lista de medicamentos para compras públicas elaborado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos Semed no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa todavia o artigo 15 da lei de licitações e contratos dispõe que sempre que possível as compras do setor público devem ser balizadas pelos preços praticados nos órgãos e entidades da administração pública além de ser precedida de ampla pesquisa de mercado destaca-se que os preços constantes da referida lista de medicamentos não devem ser parâmetros de melhor preço vez que a Fabela Semed regula o preço máximo e não o preço de mercado como se verifica na orientação interpretativa número 2 de 13 de 11 de 2006 da Anvisa a qual expõe que nos fornecimentos para órgãos públicos através de licitações ou não o distribuidor é obrigado a vender os produtos tendo como referencial máximo o preço fábrico há tempos o Tribunal de Contas da União proferiu decisão por meio do acordo número 3.016 de 2012 determinando ao Ministério da Saúde que alerte estados e municípios quanto à possibilidade de superdimensionamento de preço fábrica registrados na tabela Semed sendo imprecidiva a realização de pesquisa de preços prévia à licitação e que a aquisição de medicamentos abaixo do preço fábrica registrado não exime o gestor de sanções razão pela qual o TCU recomendou não utilizar a tabela Semed como referencial de preços de forma prioritária embora o gestor tenha atendido a decisão cautelar suspendendo os itens identificados com sobrepreço já havia ocorrido o dano ao erário na ordem de 115.220 reais e 17 centavos pela aquisição de medicamentos considerando o primeiro acordo firmado entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a empresa Biolar onde a contratada por meio de um termo de compromisso restituiu a municipalidade através de fornecimento de medicamentos o valor considerado pela aglosa de 19.595 reais e 42 centavos convém destacar que a área técnica frisou que tal acordo não tem amparo na decisão cautelar mas considerou que o valor devolvido poderia ser usado para diminuir o montante do superfaturamento curado o segundo acordo firmado foi considerado como restituído à municipalidade somente o valor de 2.730 reais restando portanto dano ao erário correspondente a 92.894 reais e 75 centavos ainda a ser reparado com a auditoria realizada na prefeitura de cruzeiro do sul restou configurada a simulação do acordo celebrado entre o executivo municipal e a empresa biolar importação e exportação limitada já que não se constatou a efetiva entrega dos medicamentos assim não há como acolher os documentos supervinientes apresentados após inspeção em loco a não ser para constatar a falsidade no atesto de recebimento aferido pela senhora Tayane Pereira Lima gerente do fundo municipal de saúde na mesma nota fiscal em duas oportunidades e confirmar a intenção de ludibriar as ações do controle externo destaca-se que embora na prefeitura de cruzeiro do sul exista uma central única de medicamentos cuja responsável é a senhora Joyce Barroso Aquino estranhamente a nota fiscal número 9279 não foi atestada nessa unidade que em tese seria responsável pela gestão dos medicamentos tomada estas ocorrências observa-se ainda a constância em adesão a atos de registro de preço por parte de prefeituras do estado do Acre tendo com muito fornecedor a empresa violar importação e exportação limitada como visto em processos autuados nesta custa de contas de número 139.422 da prefeitura de Capixaba já julgado e que produziu o acordo número 12.030 de 2020 o processo 139.427 da prefeitura de Chapuri 138.975 prefeitura de Epitácio Holândia e 132.501 da prefeitura de Rodrigues Alves diante de tudo que foi exposto restou comprovado que houve ato praticado com grave infração à norma legal de natureza financeira operacional e patrimonial tendo inclusive ocorrido o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que resultou injustificado dano ao erário por parte do senhor Iberley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal para os direitos do sul à época cabendo também a responsabilização da empresa contratada pois a obrigação de seguir os preços praticados no mercado se aplica não somente à administração pública como também aos colaboradores privados pois ambos são destinatários do regime jurídico administrativo relativo às contratações públicas conforme jurisprudência do TCU no acordo número 1392 de 2016 por todo o exposto voto pela irregularidade dos atos derivados da adesão por parte da Prefeitura Municipal do Conselho do Sul a ata de registro de preços número 1 de 2017 pregão presencial número 1 de 2016 da Prefeitura Municipal de Pichuna no Amazonas com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 em razão de grave infrigência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que resultou injustificável dano ao ERAI pela condenação do senhor Iberleis Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro do Sul à época da empresa Biola Importação e Exportação Limitada para devolver solidariamente aos povos municipais o valor de R$ 92.894,75 pelo superfaturamento em decorrência da aquisição e pagamento de medicamentos por meio de adesão à ata de registro de preços número 1 da Prefeitura Municipal de Pichuna no Amazonas acrescido da multa de 10% sobre o valor da devolução com base no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 para recolhimento no prazo de 30 dias após notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal de contas pela aplicação da multa sanção ao senhor Iberleis Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro do Sul à época no valor de R$ 14.280 prevista no artigo 89 inciso 2 e 3 da lei complementar estadual número 38 em razão das graves infringências às normas constitucionais legais e regulamentares que resultaram em atos de gestão ilegítimo e antieconômico para recolhimento no prazo de 30 dias após notificação deste tudo dando ciência a este tribunal de contas pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade das senhoras Joyce Barroso Aquino farmacêutica responsável pela central única de medicamentos e Taiane Pereira Lima gerente do fundo municipal de saúde à época considerando a simulação no recebimento dos medicamentos constantes da nota fiscal número 9279 anexa ao acordo celebrado pelo encaminhamento do acordo proferido ao Ministério Público do Estado do Acre bem como a Unidade Ministerial de Cruzeiro do Sul a Câmara Municipal e ao atual prefeito do município para conhecimento e adoção das providências que entenderem necessárias pela notificação pela notificação dos senhores Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro da sua época Antônio Ivo de Pontes e doutor Rodrigo Ayashi Cordeiro representantes da empresa Biola Importação e Exportação Limitada para tomar conhecimento do teor da decisão proferida e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos atos como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Muito obrigado Passamos a votação Conselheira São Jorge Malheiro Acompanhe o voto excelência Conselheira Dulcinea Benício Com a relatora excelência Conselheira Nalu Maria Com a relatora senhor presidente Conselheiro Ribamaternidade Acompanhe o voto senhor presidente Conselheira Perdão Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora Passamos ao processo 138 623 Continua como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus é quem conceda a palavra Obrigada excelência Excelência eu solicito julgamento em bloco dos processos de número 31 ao 34 da pauta pois todo status de recurso de reconsideração e todos o Ministério Público de Contas eu gostaria de relatar em bloco Os demais processos teus né Isso Ok então ouça o Ministério Público De acordo excelência Ok já ouvi os nossos nobres conselheiros nobres conselheiras então com a palavra nobre conselheira relatora Obrigada senhor Ok Obrigada senhor presidente então são os processos 138 623 o 138 628 o 138 632 e o 138 670 onde todos tratam de recursos de reconsideração de decisões preferidas 770 738 770 770 certo Então todos são recursos de reconsideração da decisão contida em acordos proferidos pela segunda câmara onde o Ministério Público pede a reforma dos acordos que deixou de pedir devolução de valores pagos por considerar de pequena monta todos eles receberam análise na quarta inspetoria de controle externo e o Ministério Público também se manifestou em todos os processos os relatórios senhor presidente a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente os quatro processos tratam-se de recursos interpostos pelo próprio Ministério Público de Contas e também consta pareceres do Ministério Público como custos leges os quatro processos tiveram origem em condenações desse tribunal aos gestores da Prefeitura Municipal de Sena Madureira os quatro processos que contrataram servidores sem concurso público e não pagaram o FGTS tempestivamente foram condenados na justiça a pagar saldo de salários FGTS e em razão desse pagamento a destempo houve acréscimo de juros e correção monetária no primeiro processo 285 reais e 20 centavos no segundo 1.605 reais e 72 centavos no terceiro processo 256 reais e 32 centavos e no quarto processo 397 reais e 28 centavos esse tribunal multou os gestores pela contratação irregular mas não condenou a devolver o dano causado em decorrência dos juros esses são os valores que acabei de mencionar o Ministério Público de Contas recorre dessa decisão dizendo que por se tratar de recurso público não é possível haver essa ausência de cobrança de condenação uma vez que o dano foi configurado mas esse tribunal não fez isso por considerar os valores de pequena mão o parecer da doutora Ana no primeiro processo considerando que essa corte tem julgado reiteradamente pela improcedência desses pedidos inclusive em pedido de revisão a última instância no âmbito dessa corte objeto do acordo 11.664 de 2019 ela desiste do recurso nos três demais processos o parecer ministerial é pelo conhecimento e provimento dos recursos estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente então os presentes recursos de reconsideração foram interpostos tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade evidente que o não recolhimento do FGTS em tempo hábil contraria dispositivos contidos no artigo 7 inciso 3 da condição federal e artigo 15 da lei número 8.036 de 1990 uma vez que implica em dano ao erário no entanto o plenário desta corte decidiu em diversos julgados como se verifica nos acordos números 11.373 de 2019 11.395 e 11.664 e outros pelo desprovimento do recurso afastando a condenação de devolução de juros e correção monetária de diminuta quantia com fundamento nos princípios da insignificância razoabilidade e proporcionalidade visto que o custo de um procedimento administrativo demanda judicial superaria o valor do ressarcimento buscado assim diante dos fatos relatados e considerando o princípio da colegialidade voto pelo conhecimento dos presentes recursos por seres próprios e tempestivos nos termos dos artigos 67 inciso 1 e 68 da lei complementar estadual 38 para numérito negar desprovimento mantendo-se em todos os acordos números 2.179 2.273 2.180 e 2.292 todos de 2019 e da segunda câmara deste tribunal considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade pelo envio de cópia dos acordos ao atual gestor do município Sena Madureira para conhecimento e adoção de providências necessárias ao cumprimento do artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal e da lei número 8.036 dando notificação do Ministério Público de Contas do teor das decisões proferidas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado passamos a votação conselheira Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulcine Benício não ouvi o voto de vossa excelência com a relatora senhor presidente obrigado conselheira Nalu Maria acompanho os votos senhor presidente conselheiro Ribamar acompanho os votos senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos da nobre conselheira relatora ausente justificadamente os nobres conselheiros Antônio Cristóvão Correia de Messias e Ronald Polanco os processos 138 048 a 135 468 ou seja 35 a 41 da pauta eu retiro de pauta dado a ausência justificada do nobre conselheiro relator e assim sendo a pauta está encerrada e passamos então assim aos expedientes solicita nobre chefe da secretaria de sessões para fazer a leitura do expediente bom dia a todos a presente consulta foi formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco por meio do ofício 90 de 2021 nesta consulta o gestor encaminha expediente para que seja respondido em tese os seguintes questionamentos é possível ao poder legislativo de forma excepcional formalizar convênio ou outro instrumento congênero com a finalidade de incrementar as ações de assistência já desempenhadas pela estrutura administrativa do município a exemplo daquelas decorrentes do transbordamento de rios e igarapés contribuindo para tanto com a aquisição e doação de donativos e tem dois considerando o questionamento anterior é possível o remanejamento de recursos de suas dotações orçamentárias para órgãos programas ou projetos previstos nas leis orçamentárias voltadas a essa finalidade a presente consulta ela vem acompanhada de uma explanação sobre essa controvérsia jurídica abstrata contudo veio desacompanhada de parecer jurídico ok então é livro a consulta ouço os nobres padres do ministério público com a palavra do ministério público obrigado senhor presidente a autoridade consulente é legítima para formular consulta esse tribunal a matéria está bem redigida conforme foi noticiado não consta apenas o parecer da entidade jurídica da unidade mas há uma exposição de motivos em que o questionamento jurídico a dúvida jurídica é suscitada e está bem fundamentada com essas considerações se esse tribunal entender que deve proceder assim pelo conhecimento e resposta da consulta em tese ouço meus nobres pares conselheiro Antônio Jorge Malheiro da mesma forma excelência por acatarmos como consulta conselheira Dulcinea pelo recebimento e resposta senhor presidente conselheira Nalu Maria pelo recebimento e resposta senhor presidente em tese conselheiro Ribamar Trindade também pelo recebimento e resposta senhor presidente conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência também sou favorável ao recebimento ok então recebemos a consulta e vamos responder em tese é assim não havendo mais expediente passamos as comunicações ouvindo o ministério público de contas doutor João Isidro chefe do ministério público é nada a comunicar senhor presidente doutor Antônio Malheiro passamos aos meus nobres pares excelência queria cumprimentar tudo que nos que todos que nos acompanharam a sessão foi extremamente produtiva foram 34 processos e nada mais a comunicar conselheira do Sine Benício obrigada senhor presidente parabéns pela condução trabalhos da sessão como bem destacou o conselheiro Malheiro foi uma manhã extremamente produtiva processos bem julgados bem analisados e pela condição com que vossa excelência se manteve à frente na condição e agradecer a todos que nos ajudam os conselheiros os servidores a doutora Érica desejar a todos um bom dia e também aos que nos ouvem pela rádio desejar a eles também um bom dia nada mais senhor presidente muito obrigado muito obrigado passamos a palavra à nobre conselheira Nalu Maria Também seu presidente parabenizá-lo pela condução da sessão muito boa sessão bem rápida pela quantidade de processos que tinham me solidarizar a todas as famílias que estão nessa situação uma situação muito triste que a gente vem passando não só a questão desse desse vírus mas também as enchentes acho que foi a primeira vez que nós tivemos uma enchente que foram quase todos os rios o rio Iaco o rio Porus o Envira o Acre então foi uma coisa absurda e está sendo ainda uma coisa absurda como também me solidarizar essa situação dos haitianos que já vem há tantos anos senhor eu fico imaginando a gente que é mãe aquele sofrimento daquelas mulheres com criança as crianças todas as pessoas é muito difícil o momento que a gente vem passando que Deus dê sempre sabedoria àqueles que estão à frente do Estado para que a gente possa ter um desfecho menos triste do que a gente já está tendo avisar que aproveitar a rádio que hoje já estão vacinando aqui em Rio Branco os de 74 anos de 74 para cima não Maria? não eu foi um sinal aqui para o desculpa ah desculpa desculpa então de 74 para cima então graças a Deus está andando andando devagar mas está andando quem sabe daqui mais umas duas leva a gente os de 50 e pouco chega e os de comorbidade também chega mas a gente continua firme no propósito é obrigada senhor presidente conselheiro Riba Matrindate obrigado senhor presidente primeiro lugar agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na sessão ao lado dos nobres pares e também parabenizá-lo pela excelente condução dos trabalhos e rogar a Deus também pelas pessoas que estão aí sofrendo com a largação com a pandemia com a questão da também do adem que está cometendo muita gente aí pedi a Deus que conforte todas essas famílias que consiga que eles consigam reestabelecer suas saúdes o mais rápido possível nada mais a comunicar senhor presidente conselheira Maria de Jesus nada comunicar excelência ok então assim já encerrada a pauta e aos expedientes e as comunicações quero agradecer a presença de todos meus novos pares ministério público a nossa amiga Érica e todos que estão participando ao pessoal que estão na nossa rádio web e desejar a todos um bom final de semana e dizer realmente é que estamos passando momentos realmente muito difíceis com a epidemia da 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 com a pandemia da do do covid dezenove com as gentis com esse pessoal nossos irmãos que estão chegando aqui também desamparados aí do do exterior querendo um amparo de qualquer forma valeria a pena mas estamos vivendo momentos difíceis mas nada é difícil para Deus e Deus está conosco assim sendo agradeço a todos e desejo um feliz final de semana com muita saúde muita paz muita harmonia para todos assim dou por encerrada a presente sessão e convocada a outra para dia e hora regimental tchau 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 tchau